Estamos no ar para mais um Leito ao Nordeste, eu me chamo Jeremias. Eu sou o Gui Azevedo e olha só, se você está em dúvida na hora de contratar uma empresa de internet, eu preciso te falar do nosso parceiro aqui do canal, que é a Paramarinet, uma empresa que está há mais de 18 anos no mercado, oferecendo bom atendimento, muitos planos e uma conexão que não falha. É isso mesmo, Gui, é a velocidade que você precisa para destravar a sua vida. Recado dado, agora é hora de nós apresentarmos o nosso convidado. Ele é bacharelado em serviço social e presidente da Associação e Movimento Cultural Tintin Capoeira. Paulo César Santos, o mestre Tintin. É ele. Bom dia, bom dia a todos. Eu sou o mestre Tintin, da natural da cidade de Paramirim, especificamente ali do Morro do Gato. Quem não conhece o Morro do Gato, é ali aquela pequena vila perto da Praça Santo Antônio ali. Então, eu sou da lei, natural da lei do Morro do Gato, entendeu? E sou o Paulo César da Silva Santos, conhecido como mestre Tintin, quem tem nosso trabalho de capoeira há 21 anos na cidade de Paramirim. Bacana, bacana. Tintin, aqui nós gostamos de história, né? Exatamente. A gente adora história. E para começarmos, conte-nos um pouco sobre suas origens e como você evoluiu com a capoeira e também por que do nome Tintin. Tintin. Então, assim, voltando ao logo do início que eu falei aí, eu sou natural ali do Morro do Gato, né? Ali, todo mundo conhece ali aquela famosa praça ali de Paramirim. A necessidade de meus pais saírem dali, porque ali é maravilhoso que meus avós saírem dali e ter a sua casa própria, eu fui um poloteamento lá no São Cristóvão, que hoje está bem populoso, antigamente não era tão populoso assim, né? Então, pouca gente ali, pouca gente mesmo, naquele lugar ali fechado. Eu já era muito tímido, muito tímido e tinha dificuldade de relacionamentos em achar amigos, em fazer amigos, tudo já nessa época, já com meus seis anos, sete anos que meus pais contam, né? Chegando nesse lugar, ficando mais tímido ainda, tinha que fazer novos amigos e tal. Mas eu fiz muitos amigos ali também. Saindo da São Cristóvão, eu fui pra Avenida Centenário. Onde é a Avenida Centenário? É ali no Hospital Velho, perto do Hospital Velho ali. Ali eu comecei também a criar novos amigos ali. Então eu criei uns amigos ali em que, certo dia, eu fui, eu carregava a feira, né? No carrinho, eu fui levar a feira de uma amiga da minha mãe. Quando chegou, eu lembro como hoje eram os filhos de Dr. Jurandir, né? Dr. Jurandir, eles estavam treinando na casa, né? Então eles me chamaram, ó Tintin, vem ver a capoeira e tal. Eu falei, uau, coxa, ver capoeira, que é isso? Eu nunca vi. Vê aquela coisa assim e tal. Não me chamou tanto a atenção assim. Mas aí minha mãe, acho que contou pra menina, pra dona da casa. A dona da casa foi lá e falou, ó, coloca ele na capoeira, vai ser um bom... Como o médico falou que é um esporte coletivo, vai ficar bom. Então ela falou, ó Tintin e tal, quer conhecer a capoeira, vamos lá conhecer a capoeira com o Camilo e tal. E me levou pra capoeira, juntamente com meus vizinhos também, seis vizinhos. A gente foi. Chegando lá, que hoje era o Colégio Paramirim, chegando lá no Colégio Paramirim, que eu fui ver a capoeira realmente, o Mestre Camilo dando aula. Isso em meados de 80, 70 e poucos, 89, 80, 80, foi tempo. 80, 81. Que eu vi aquela coisa maravilhosa, como, né? Eu ficava jogando com a cabeça, maravilhoso. Eu nunca vi baixar, subir, levantar, subir, baixar, subir. E outra coisa que me impressionava, assim, todo mundo obedecendo àquele homem, assim, aquele homem rigoroso e tal. Eu ficava medo e receio, assim, de ser aquele pé. Mas foi um contrato bom, vamos lá fazer, vamos lá fazer. Tímido, tímido, tímido. Meu pai falou com ele sobre o meu problema, que é esse problema que tinha de relacionamentos. E começamos ali. Até eu lembro ele me jogando pra cima. Não sei como é que era pequeno, né? Ele me jogava pra cima, assim, pegava. Ai, o meu medo, aquela coisa assim, cara. Eu lembro perfeitamente, eu lembro perfeitamente de todos esses processos de início da capoeira, né? Meu mestre, como ele é, ela remana, foi o primeiro pioneiro na região com capoeira. A gente não fazia eventos, né? Eventos que a gente convida vários mestres pra trocar de informações, traga a graduação. E não tinha, né? Então, o que é que meu mestre fazia? Torneio. Vários torneios, vários torneios. Aí, eu participava de todos, né? Aí você imagina aí, faz a soma. Faz a soma de um rapaz tímido que não tinha, que não treinava muito, né? Tímido, ficava retraído ali, você imagina qual é a soma? Apanhava muito. Dobrado, mano. Dobrado. Eu queria nem que meus pais fossem assistir. Dobrado, apanhava muito. Então, de quatro torneios que eu participei, eu falo pros Júnior até hoje, que é que o pessoal fala, eu tenho umas medalhas até hoje. Eu nunca tive uma medalha na capoeira, nunca tive, nunca tive. Eu falo sempre isso aí. Então, pra você ver. Aí, hoje, nós vamos aí. Eu fiquei acompanhando o mestre, um tempão, né? Acompanhando o mestre, acompanhando o mestre. E estamos vendo essa luta até hoje. Ficou até hoje. Graças a bom Deus. A gente falou aqui no início que, além de mestre em capoeira, você também é formado em serviço social. Sim, sim. Como essas duas áreas da sua vida complementaram a sua vida? Que você falou sobre a timidez, falou sobre ter que superar, né? Um desafio, né? Que foi a timidez na sua vida, é grande, né? E aí, como social, como você se interessou pelo social e como essa junção do social com a capoeira complementa a sua vida? Aí, assim, eu tava já treinando com o meu mestre, já na sede dele mesmo, né? Ali na Avenida Centenário também, ao lado do sindicato, na Rafael Rodrigues ali, que ali foi onde se instalou ali, que tá até hoje ali. Hoje, a esposa dele colocou uma lojinha de vender bolos lá, bolos artesanais. Então, ali foi a famosa sede do mestre Camilo. Chegando ali, eu treinando um belo dia, não era formado ainda, o mestre falou assim, ó, surgiu uma oportunidade pra me dar aula lá na PAI. Eu não fazia quanto eu queria nem a PAI. Eu vou dar aula na PAI, inclusive, a partir de hoje eu vou dar aula aqui e vou dar aula na PAI. Eu falei, poxa, massa, legal. Aí, quando foi, na outra semana ele me chamou, falou, Tim-Tim, é o seguinte, eu gostaria que você me ajudasse, mas parece que não vai dar pra mim. Eu queria que você, eu vou levar você lá pra apresentar você lá, e pra você fazer um trabalho de capoeira na PAI. Tá certo? Eu falei, não, tá bom, tá bom, vamos lá. A gente foi lá. Ele me apresentou e falou assim, ó, um serviço voluntário, você vai ser um pouco difícil, tá começando agora, você vai ter que estudar um pouquinho, ver os movimentações, tal, alguma coisa desse tipo. Então, eu fui. Chegamos lá, eu fui à aula. Aquela aula ainda assim, retraída, como é que eu mexer com as pessoas ali, é uma capoeira diferente e tal. Então, eu fui ali. Quando chegou ali, eu conheci uma menina lá, eu conheci a aula na PAI, ainda de uma forma assim, aquela capoeira que eu fazia na sede, eu fazia na PAI, só que um pouco mais de cuidado, né? Não tinha aquele processo todo que a gente tem hoje. Chegando ali, eu conheci uma menina que era assistente social de lá, assistente social da PAI. Isso, já com dois anos de trabalho, dois a três anos de trabalho, eu conheci ela, que inclusive, acho que pouco tempo atrás que eu, nós se reencontramos no Instagram, né? Doutora Patrícia, Patrícia Sena, nós se encontramos agora no Instagram, foi até uma alegria para me encontrar, encontrá-la. Ali, a gente conversando, foi porque, que profissão bonita, assistente social, a gente tá vendo a ideia, foi assim, pô, massa, cuidando da documentação dos alunos ali, da questão de aposentadoria, tudo, e dava resultado do trabalho dela, né? Eu falei assim, pô, que massa. Ela falou, senhor, por que você não estuda, serviço social também? Ela falou, por que você não estuda? Vai abrir faculdade aí e tal, e abriu, tava começando, né? Essa é a D, né? Eu falei, rapaz, vou dar uma ideia, uma ideia boa. Porque com o serviço social, você pode estar batalhando pelos seus alunos, você vai ter um curso superior, você vai ter um curso superior, você vai sentir a necessidade de uma documentação dentro da capoeira, sua capoeira vai ser registrada. Eu falei, não, não é registrada dessa vida não, o que é que é? Não, não, não é não, então. Você vai sentir necessidade. Você vai passar por processos na capoeira, que já tinha um movimento cultural tintim em capoeira já, né? Você vai sentir necessidade, você pode estar ajudando o próximo. E quem sabe um dia você pode estar no meu lugar. Ó, eu não sou daqui, esqueci que estado ela é. Eu não sou daqui, é que está aqui no meu lugar. Falei, que bom. Eu comecei a estudar, eu e minha esposa. Nós conseguimos estudar, muito pesado, conseguimos estudar e formamos e foi bom que abriu portas. Vamos supor, conseguimos registrar a nossa capoeira, conseguimos ajudar muita gente nesse sentido do social e fizemos algo sempre voltado para o social, que é ajudar ao próximo ali, sempre ajudando os alunos. A gente tinha cerca de 300 alunos. Lembro como hoje, a gente dava toda terça, toda quinta e todo sábado de mercedo para a zona rural. Então, começamos ali esse processo do social. Foi aí que começamos todo esse movimento. Isso é bacana. O fato de estar envolvido com o social te motivou na criação do movimento cultural Tintim Capoeira? Sim, sim. Na criação não, porque já estava criado. Mas a gente estava sem rumo. Então, deu para a gente um direcionamento melhor. Deu um direcionamento melhor e, como o Zé Ramalho falou, nós começamos, ter a palavra certa para a doutora não reclamar. Começamos a conversar de igual para igual e ter uma conversa certa com as pessoas. E vamos supor, a gente tinha que ir em determinados lugares pedir um patrocínio, pedir uma ajuda. A gente não sabia conversar com as pessoas. Como apresentar um projeto. Chegava aqui, você poderia me ajudar no evento? Você poderia... X, virava as costas e saía. A gente não pensava que futuramente você poderia também estar lá ajudando no próximo ano. Mostrar um trabalho para você, um resultado. Tudo. Isso só é uma vírgula que eu estou abrindo para vocês aqui. Ajudou em muita coisa. Muita coisa para a gente. Então, o conselho que eu dou para quem está tanto na capoeira e quem está, fortalecer como estudo. Estudo é a única arma que você tem. E foi através dessa menina que eu consegui, nós conseguimos formar eu e minha esposa. Hoje, a área social da capoeira não pertence mais a mim, né? Não pertence mais a mim, pertence à minha esposa. Ela deu prosseguimento, eu recuei um pouco, já deixei a faculdade, já segui a outra faculdade para fortalecer mais a capoeira, porque todo mundo falava que tinha que fazer educação física. Foi ou minha esposa ou eu. Foi ou eu. Foi ou eu. Então, hoje é a minha esposa. Eu não gosto de chamar de minha esposa, eu gosto de chamar de minha companheira. Minha companheira de lutas e vitórias, hoje ela trabalha no setor jurídico da prefeitura municipal. É bem interessante, né, Gui? Tipo assim, você perceber. Você tem ali um movimento cultural que já está em andamento, e aí você vê a necessidade de uma formação para fortalecer, como você disse, para dar rumos e dar norte. E aí quando você engaja, você começa a estudar, você começa a estruturar tudo e ficar de uma forma grandiosa, que é hoje o movimento, né? É, isso é bacana. E já que a gente tocou no movimento, como funciona esse projeto e como faz para fazer parte como aluno ou como colaborador? Olha, então a história é um pouco longa, calma aí, vamos chegar lá. Pode ficar à vontade. Quando eu formei aí professor, quando eu formei professor, meu mestre falou, Tintinho, você tem que ter algo, você tem que ter algo. Você não pode ficar comigo aqui muito tempo, não sei. Claro que você vai dar um fortalecimento de ficar aqui. Você tem que ter algo. Foi que eu achei um colega meu, que ele fazia esse trabalho semelhante. Ele falou assim, olha, estou lá nas escolas e tal, pede uma parceria com a direção, a prefeitura para lhe ajudar, dar uma ajuda financeira para você, seleciona os alunos e tal. Foi que eu comecei no Colégio Ulisses, em 2002. No início de 2002, quando foi meados, eu fui lá e registrei. Por isso que a gente tem 21 anos. Aí pronto. Chegando aí, nós conseguimos colocar quase 400 pessoas nesse projeto. E a prefeitura ajudava, eu lembro como hoje a prefeitura ajudava 75 reais. Era eu, professor de futebol, que tinha na época também. Ajudava com 75 reais. Não era grande coisa, mas já é um incentivo, né? O pão já comprava, né? Então, é um incentivo. Mas ali foram umas aulas muito boas, a gente fazia encontros, apresentações. E a gente sempre tem esse intuito de não ficar só ali. De levar a população para ver, para ver e fazer parte e mostrar a força que a capoeira tem. A força que a capoeira tem. Vamos supor, muita gente enxerga a capoeira como esporte. A capoeira é dança. A capoeira é esporte. A capoeira é outra coisa. A capoeira é isso aqui. Já chegaram a pessoa que a capoeira é coisa de malandro, coisa desocupada. A capoeira é isso aqui. Então, a gente tem uma necessidade de mostrar mesmo ali, mostrar mesmo a força da capoeira como cultura. Como cultura. Que um povo sem cultura é um povo sem identidade. Então, fortalecimento da nossa cultura. Fortalecimento da nossa cultura, principalmente. O que a gente tem? A capoeira, hoje o pessoal fala que a capoeira é um veículo, para mim, é um veículo muito grande. Mas não sabe o que nós passamos. O que nós passamos. Passamos por quatro colégios, saímos do colégio Lissas por desavenças com o futebol. Porque o futebol estava lá, não queria sair. Para a gente dar aula. Nós resolvemos sair. E não podia ter uma reunião com os pais. Não podia ter aquele momento acolhidor. Não poderia ter. A gente foi para o colégio Lissas. Lissas, não, desculpa. O colégio Arco-Íris. De Vando. Vando e Patrícia. Que nos acolheu um ano. Um ano. Deu a quadra para a gente lá. Eu percebi que a gente estava fazendo muito barulho. Tinha uma faculdade lá. Nós resolvemos sair. Foi quando eu recebi a proposta de trabalhar no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo. SCFV. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo da Prefeitura. Eu chamei a psicóloga na época e falei. Nós temos um projeto. Nós estamos sem endereço. Você pode fazer as aulas de capoeira aqui. Pode. Bom que fortalece. É a noite e tal. Nós começamos. Nós ficamos ali. Acho que seis anos. Seis anos nesse Serviço de Convivência. Que hoje é ali. Está ao lado do espetinho do Poço Sabrina. Que hoje é uma firma de mineradora que tem lá. Um belíssimo dia. A Prefeitura resolveu acabar com o Serviço de Convivência. E quando eu passei. Meus berimbals. Meus atabaques. Meus pandeiros. Estavam tudo no meio da rua. Como se fosse um monte de lixo. Aquilo foi uma pior pancada que eu recebi. Entendeu? Ele falou assim. A partir de hoje. Nunca mais eu dou aula de capoeira. Que não seja um espaço. Ou da gente. Ou alugado da gente. Entendeu? Nós batalhamos. Foram atrás dos alunos meus. Borracha. Que é o mais velho. Darlete. Luciano. Fomos colocar espaço para alugar. Achamos um espacinho para alugar. Ficamos um ano. Quando os meninos falaram assim. Estão reformada nesse espaço. Quando reformamos o espaço. Reformamos o espaço de novembro. Que nosso evento ia ser final de ano. Aquela época de Natal. Tudo reformamos. Quando reformamos o rapaz botou o nosso para fora. As pessoas tentam pintar. Mas botou o nosso para fora. Aí botou o nosso para fora. Vamos para outro lugar. Fomos para outro lugar. Ficamos mais dois anos. O rapaz pediu o ponto também. Pronto. Nessa época eu já estava dando aula de estepe. Aula de aeróbica. Tudo. Aula localizada para a mulher. Já estava dando tudo ali em conjunto. Uma. Eu era. Uma aluna minha. Que era. Que era mulher de um proprietário. De vários. Vários. Imóveis. Lá em Paramerim. Falei. Eu vou conversar com o meu marido. Ele tem um imóvel para alugar. Aí me levou para esse lugar. O rapaz estava acabando a construção. Que é Carlinhos. Estava acabando. Me pediu seis meses. Eu dei seis meses para ele. E estamos lá oito anos. Nesse espaço da gente. Esse espaço que hoje está lá. Está lá com a gente. Lá oito anos. E nós estamos lá. Mantendo a capoeira. Mas aí retornando a sua pergunta lá. O aluno para fazer parte da capoeira. Não é isso? Hoje nós estamos com doze escolas. E duas escolas particulares. Doze escolas da rede municipal. Nós não trabalhamos com. Nós não trabalhamos ainda com colégios. Estamos com escolas municipais. E dois. O colégio Ulisses. E a escolinha Meu Sonho. São doze. Duas entidades. Capes um. Capes dois. Capes três. E a PAI. Então são quinze no total. Para o aluno fazer parte. Da nossa. Do projeto. Ele basta estar a ser. Na escola. Eu vou de quinze. Quinze em quinze. Quinzenal. Fazer nossas aulas de capoeira. O aluno. Lá o aluno é supervisionado pela direção. Né? E eu faço minhas aulas lá. De quarenta minutos. Cinquenta minutos. Uma hora. Para o aluno chegar de lá. Para ir para a nossa sede. Que acontece três aulas semanais. E tudo mais. Para ele não pagar mensalidade. Ele tem que estar frequentemente na escola. Com a. Com a. As notas tudo em dias. E seu comportamento em dias. Não adianta você ser bonzinho lá e ruim na capoeira. Tem que ser do jeito que você for lá e for lá. Eu tenho o nome de todo mundo. E que de dois em dois meses. A gente faz uma rematrícula. Com direção. Ver como é que está. Como é que está isso. Como é que está aquilo. E assim faz parte. Agora vem a parte melhor. Que é o colaborador. O colaborador. Nós temos nossos patrocinadores. Que ajudam anualmente o nosso evento. Que não é fácil fazer um evento. Inclusive foi agora no final de semana. Fizemos dois eventos. E. O colaborador que ajuda a gente. Na medida do possível. Ajuda a gente. E nossa camisa. E nossa camisa. Se você puder pegar por favor. E nossa camisa. Vou dar um presente para vocês. Nossa camisa. Tá bom? E a nossa camisa. Tá bom. E a nossa camisa. Ele não tem patrocínio. Patrocínio. Ele tem colaborador. São os parceiros da gente. Que ajuda ali. A formar. Todo esse processo. Vamos supor. A gente não precisa. A gente precisa. Alguém está passando. Uma necessidade. De uma cesta básica. Eu vou atrás de. Dessas pessoas que estão aí. Dessas pessoas que estão na camisa aí. Alguém está precisando. De um uniforme. Vai ter um evento. A pessoa está passando. Uma necessidade. Como é que vai fazer. Vamos tirar do bolso. Buscar. Não. Vou atrás dessas cinco pessoas. Que possa estar ajudando a gente. Tá bom? Não vou estar citando aqui. Em respeito. Né? A respeito. Vai estar na camisa aí. A política da casa. Mas vou estar citando a camisa. Então vocês podem estar vendo aí. E chamar as pessoas. Que possa estar confiando. Que possa também estar confiando. Do nosso trabalho. Para fazer parte também. São cinco pessoas aí. Eram seis pessoas. Uma pessoa morreu. Né? Que o doutor Heitor. Morreu. Ótima pessoa. Que ajudou a gente. São cinco pessoas hoje. Então quem é querer fazer parte. Ajudar. Porque transforma vidas. Transforma vidas. Entendeu? E é lindo. É lindo. É lindo de se ver. Quem tem alguma dúvida. Pode seguir lá. O nosso canal. Ou ver no nosso Instagram. Todo o trabalho que a gente tem. Nas escolas aí. E quem sou eu. Para estar falando alguma coisa. Né? Eu passo a ver lá. Cara. A gente fica. Como eu posso dizer. A gente fica. Meio que. Boca e aberto. Com toda a história. E tudo que acontece. A intenção do Heitor. É justamente isso. É trazer pessoas. Chintin. Como você aqui. Que tem um projeto tão lindo. Como esse. Que vocês estão à frente. E mostrar o que? Mostrar a luta diária. A dificuldade diária. Para se chegar nos resultados. E a gente está no meio do podcast aqui. Mas antes de mais nada. Eu quero parabenizar você. Por toda essa luta. É isso mesmo. Isso aí. E também lhe agradecer. Por esse presente. E aí pessoal. A gente ganhou aqui. A camisa do projeto. Tintin aqui. E mais um presente. Para o nosso prateleiro. Mais um presente. Eu gostaria de agradecer. Por esse presente. Com certeza. A gente vai guardar com muito carinho. E assim. Para a audiência. Para a audiência. Que está nos assistindo. Se você se interessar em apoiar. Em ser um colaborador. É só entrar em contato com o Tintin aí. Porque assim. A capoeira é cultura. E a gente precisa preservar a cultura. E incentivar principalmente. Você falou uma coisa muito interessante. Que quem não preserva a cultura. Infelizmente. Deixa a identidade ir embora. Então é de suma importância. Preservar a cultura. Então Tintin. Em resumo. Você nos falou. Sobre como surgiu. Esse seu gosto. Esse seu desejo. Pela capoeira. Que te influenciou também. Na sua formação. Como a sua formação. Ela pôde também. Ajudar. A se estruturar. Você falou sobre os desafios. Que você encontrou aí. No meio do caminho. Até chegar. No que hoje é uma realidade. E o que eu queria lhe perguntar. Era o seguinte. Como você disse. Já são 21 anos. Isso. Difundindo a capoeira. Em Paramirim. Em região. Porque eu tenho certeza. Que outros locais. Inclusive. Abriu pontos de capoeira. Inspirado. No projeto que você começou. E assim. Como você descreveria. O impacto da capoeira. Na comunidade local. Para essas crianças. Imagina aí. Olha para você ver como o projeto. Ele é interessante. A criança. Precisa estar com a sua frequência assídua. Na escola. Precisa estar com as suas notas. Em dias. Para poder participar. Isso é. Isso muda o mundo. Isso muda. A vida. No contexto geral. Gostaria que você falasse sobre isso. Então. Vou. Vou. De novo. Vou. Vou voltar lá de novo. Pegando gancho. A sua. Sua conversa aí. E o comportamento. O essencial. O comportamento. Por que que eu falo comportamento? Aí. Eu falo. Ah. Eu acredito muito. Eu acredito muito hoje. Na. Na. Tudo aquilo que nossos ancestrais deixaram. Primeiro. Muita gente. Às vezes. Às vezes. Pensa assim. Eu estou falando que é certo. Que é errado. Mas. A forma que eu vejo. A forma que eu passo. Para os alunos. O seguinte. Hoje você coloca. Na sala de aula. Na sala de aula. Fala o máximo aí. Trinta. Trinta. Trinta e dois. Você vai ver. Você vai ver. Vídeos. Nossos lá. Não falo. Vídeos nossos lá. Eu com oitenta. Oitenta. cem. Oitenta. Cem. Oitenta. Cem. Aí você fala assim. Ninguém. Dá um. Pio. Ninguém. Dá. Uma. Conversinha. Ninguém. Sai da linha. Aí você imagina aí. Isso é o que é. Tintin. É a força. Deixada pelos nossos ancestrais. Todos os ensinamentos. Deixados pelos nossos ancestrais. As pessoas hoje. Estão esquecendo. Bença pai. Bença mãe. E o respeito que tem ao próximo. Isso vai gerar lá futuramente. Isso vai gerar futuramente o que você faz assim. Uma pessoa que não respeita o seu próximo. Entendeu? Então vamos supor. Na capoeira. Na capoeira. Pra se fazer aula de capoeira. Não existe esse negócio de você chegar. Venha. Venha. Não tem. Venha. Não tem. Venha. Soquinho. Não tem. Na rua pra ele até ter. Mas não tem. Todo mundo dê a sua saudação pra poder entrar na roda. Se você chegou atrasado. Boa noite pra todo mundo. Boa noite pra seu mestre. Saudação. E adentro a aula. Banheiro. E água. Entendeu? A mesma coisa. Então esses ensinamentos a gente deixa. Já foi. Já é dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais. Disciplina. Disciplina. Entendeu? Então assim. As pessoas pecam muito. Então a gente apresa. Na primeira aula a gente apresa logo. A aula é assim. 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 Capoeira é uma brincadeira séria. Capoeira. Eu já falo. Capoeira é uma brincadeira. É. Mas é uma brincadeira séria. Entendeu? Então não vamos confundir uma coisa com outra. Tem capoeira uma brincadeira séria. E a gente desenvolve esse trabalho. Você pode observar nos nossos vídeos. Você vê o tanto de menino que tem. Aí você pergunta. Eu não gosto de alterar a voz com criança. Com ninguém gosta de alterar a minha voz. Não tá escumelando. Falando. Batendo. Não. Você pode até ver um pandeiro forte. Um berimbau forte. Cantando alto. Gritando menino. Que eu detesto ver a criança. Uma aula gritando. Falando. Falando. Mas tudo. Esses nossos ensinamentos ancestrais. Tudo baseado nisso aí. Entendeu? Na capoeira tem nosso altar que a gente fala. Os três berimbau. Você tem que estar ali pra respeitar. Quem manda na roda de capoeira. Não é o mestre de capoeira. É o berimbau que manda na roda de capoeira. Você já tem que reverenciar aos berimbau. O samba de roda. Quem manda no samba de roda. Você tem que reverenciar os três atabaques. Pedir uma licença pra poder entrar. Pedir o berimbau pra poder entrar na roda de capoeira. E a gente leva isso pra vida da pessoa. O aluno. Quando chega na escola. Já é didático. Já eu coloco lá. Chega na escola. A primeira coisa que você vai falar. Porteiro bom dia. Professor bom dia. Diretor bom dia. Então já bate na porta. Bom dia. Cheguei. Viu? Fui bem. Entra passando. Simples. Simples. Difícil de fazer. E necessário. Simples. Então o mestre falava comigo assim. O simples é belo. O simples é belo. Se você faz uma criança. O simples é belo. O simples fato de você dar um bom dia enriquece. Enriquece. E o respeito. Eu acho que o simples fato de dar um bom dia. Muitas das vezes em algumas situações. Pode até mudar a vida da pessoa ali. A qual ele está passando no momento. Porque a gente não sabe o interior das pessoas. Então é importante a gente ter essa sensibilidade. É o simples. É o simples que faz a diferença. E como você falou. É uma coisa que a gente aprendeu desde criança. Eu lhe falo. Eu guio aqui. A gente tem mais ou menos a mesma faixa de idade. E nossos pais sempre falavam sobre isso. Viu uma pessoa mais velha. Dê bom dia. Não se impreta. Não se impreta. E eu me acordava que a gente andava na rua. E a gente. Principalmente a gente que era da zona rural. Chegava aqui na cidade. E dava bênção para as pessoas mais velhas. É isso. Isso. As pessoas que iam. Isso. Ficava sem saber o porquê. Mas eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ficava sem saber o porquê. Falaram. Mas por que é que você está dando bênção para o Lano? Isso. Mas era um costume que foi ensinado para a gente. Eu até queria enriquecer essa sua fala. E falar sobre uma situação que acontece comigo. O pessoal já sabe que eu sou morador ali da comunidade do Morro do Fogo. E como eu cresci dando bênção. Eu tenho esse costume até hoje. Então toda vez que eu passo no Morro. Se tiver alguém de lá assistindo. Com certeza vai ver que isso é verdade. Toda vez que eu passo no Morro. Ou só estou passando de moto. Eu faço questão de parar ou a moto. Ou o carro. E dar bênção ali a alguém mais velho que está ali. Toda vez eu faço isso. E assim. É algo simples. E eu me sinto bem com isso. Porque de alguma forma eu estou respeitando aquela pessoa mais velha. Eu cresci assim. E eu acho que eu quero continuar sendo assim. E para mim é muito bom fazer isso. Passar para os nossos filhos também. Com certeza. Isso é uma coisa que eu quero. É. É que eu imagino que você queira também passar para os seus filhos esse costume. Esse costume é enriquecedor. Você às vezes não quer ouvir o mais velho. Não quer ouvir o mais velho hoje. Senta com ideia de como é que foi e como é que era. Não quer ouvir. Eu adoro sentar e ouvir. Eu também ouvi. Eu sempre falo. Você tem dois. Uma boca. Você tem que ouvir mais. Então é muito bom isso aí. E ouvir os mais velhos hoje é muito bom. É enriquecedor. E além do que também os mais velhos. Por exemplo. Eu vou falar dos meus parentes. Tem cada histórias que a gente fica de boca aberta em ouvir. Em escutar. Nossa. Antigamente era assim. Tinha isso. Não tinha. Então. Ouvir os mais velhos. É muito importante. É muito importante. Então. Nós estamos aqui falando sabe o que. Nós estamos voltando de. Voltando à parte cultural. Que hoje o modismo. Acho cultural. Coisa de velho. Coisa de velho. Coisa de velho. Chega até falar coisa de besta. Coisa de besta. Vamos supor. Vamos supor. Tem gente que fala comigo assim. Rapaz. Sexta-feira você não tem o que fazer mais não. Não é. Só fazendo aquela feira lá. Porque nós temos nosso espaço. Que o prêmio que a prefeitura nos deu. Lá na feira. Tão sucesso de espaço. Então. Toda sexta-feira a gente está lá. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira a gente está lá. Fazendo nosso evento. Nossa roda de capoeira. Que é aberta ao público. Que é aberta a todo mundo. Todo mundo vai lá jogar sua capoeira. Isso aí. Mas aí eu falo. Quando é você batendo berimbau. É tambor. É pandeiro. Você não tem outra coisa para fazer não. Fala assim. Vocês tem que. Às vezes não vou nem responder para você não. Porque você está por fora do que eu estou falando. Então eu vou pregar no deserto. Mas foi esse tambor. Foi esse pandeiro. E esse berimbau. Levando esse legado aqui para a feira livre. Que me deu um doutorado. Coisa que você pode fazer. Você pode fazer. Tu vai ter que fazer uma faculdade. Tu vai ter que formar. Tu vai ter que fazer isso. Fazer aquilo. Quando chegar no doutorado. Meu filho. Vai demorar. Então vai demorar. Então. Tudo que você está falando aqui. Está saindo. Está saindo aqui. Entendeu? Aí tu prefere me ver. A sexta-feira. Com a capoeira. Batendo o meu tambor. Minha cara. Jogando em minha capoeira. Levando tanta criança que está ali. Está levando a ligue. O cara filmando. O turista que está ali. Faz um vídeo e leva. Ou você quer me ver. Tomando a minha cerveja. Ali. Acho que eu quero ver. Ou você quer tomar cerveja comigo. Não é mais fácil você estar ali também comigo ali. Ou então me ajudando. Mas é assim que funciona. Você vê. As pessoas tentam. Tentam. Por todos os lados. Fechar. Fechar. Colocar uma barreira. Nessa ancestralidade. Colocar uma barreira nessa ancestralidade. Não é legal. Não é legal. Não é legal você tirar uma foto. Não é legal você ver uma menina bonitinha. Tal. Devia estar em uma festa. Hoje está na noite. Ao invés de ir para a festa de tarde. Ter uma roda de capoeira. Não. Não é legal. Não é legal. Os senhores falam que não é legal. Então as meninas que estão ali. Graças a Deus. Tem muitas meninas com a gente ali. E eu falo. É uma riqueza para a gente. Porque. Tudo vai. 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 Vai levar para esse lado. Todo mundo vai rir de você. Todo mundo vai falar isso de você. Todo mundo vai falar isso de você. Entendeu? Sempre tem. Essas pessoas. Assim. Você está ali. Mantendo a cultura viva. E a pessoa parece que não quer que você esteja ali. Esse evento que a gente fez. Agora eu chamei na frente. Eu chamei o rapaz na frente. E ele. Falei alguma coisa com ele. Todo mundo ficou assim. Ah. Eu não sabia. Nós fizemos um evento. Foi um aniversário. Foi um aniversário. Anterior a esse. Foi um aniversário. A gente fez um. Um evento pequenininho. Aí ele me chamou. Eu falei assim. Poxa. Eu não encontrei com ele no mercado. Ele ia embora. Era umas nove e meia da noite. Ele ia embora. Ele mora na Santana. Vocês conhecem a Santana, né? A pedra da Santana lá. Então ele me disse que é dezoito quilômetros. Então nove países não foram voltar. Estrada de chão. Foi pesado, né? Ele traz o filho dele três vezes por semana para dar aula de capoeira. Dois numa moto. Duas crianças. Eu falei assim. O pessoal falou que eu estou gastando dinheiro. Dinheiro e tempo à toa. Trazendo os meninos para cá. Criticando. Eu falei. Poxa. Faz isso não. Lá na frente. Deus vai te compensar e seus filhos vão te compensar. Não, mas eu só vou deixar o dia que eles falam que não querem mais capoeira. Eu chamei o menino na frente e falei para todo mundo. Falei abertamente. Muitas pessoas estão criticando. Criticaram até esse rapaz. Criticaram esse rapaz para eu trazer o filho dele três vezes por semana. Se você somar dezoito vezes três. Trinta, quatro, quatro. Vai dar um bom quilometragem, não vai? Frio. Você cai de moto. Porque estão duas crianças numa moto. Chega em casa e diz que hora. Tem dia que ele chega e falou que chega em casa. Não jantou ainda. Dez horas da noite. Para cinco e meia estar em pé para trazer as crianças para a escola. Então torna complicado. Eu até mandei ele reduzir um pouquinho. Mas é um guerreiro. É um guerreiro. É um guerreiro porque está pensando em futuro lá na frente. Vários já passaram assim por mim, viu? Vários. Vários. Que não acreditou na força da capoeira. Hoje nós temos pessoas na capoeira que não estão na capoeira mais. E que me ligam. Me ligam e falam. No meu aniversário me ligou. Quando eu faz uma transmissão me fala. Se não fosse a capoeira eu não estaria. Eu não seria advogado. Se não fosse a capoeira eu não seria isso aqui. Porque você sempre falava. Estuda. Vai embora. Porque quando passa, né? Primeiro, ô Tintininho, eu vou embora. Falei, o que você acha? Fica. Vai não. Ó Tintininho, vai embora. Demorou. Chegou a sua vez. Vai brilhar. Vai brilhar. Hoje nós temos pessoas aqui a recorrer, né? Um advogado. Uma engenheira. Uma dentista. E nós temos isso na capoeira. Então é uma benção que você... Uma alavanca que você dá ali para as pessoas. É isso que de fato é um projeto cultural. É isso que é de fato formar pessoas. Formar o caráter das pessoas. Que eu acho que é o mais interessante. Às vezes quando ele lhe fala que eu me tornei um advogado. Eu me tornei um engenheiro, um dentista. É porque eles tiveram uma formação de caráter muito boa ali. Uma disciplina muito boa. É isso que eu estou escrevendo. Da capoeira. Você falou tudo. É isso aí. Tintininho, há alguns dias. Nós estivemos aqui com o Luciano Bismarck. Inclusive eu gostaria até de convidar você que não assistiu o episódio. Você pode ir na descrição aqui desse episódio. Que você vai encontrar o link para você poder assistir o episódio que a gente teve aqui com o Luciano Bismarck. E ele falou sobre a influência positiva do jiu-jitsu na inclusão social. Como a capoeira pode contribuir para a inclusão social e o desenvolvimento pessoal das pessoas? A capoeira é uma ferramenta de suma importância na sociedade. Isso foi uma importância na sociedade. Então ela já vem... Antes de mim ela já vinha fazendo um impacto muito grande. Como é o meu mestre Camilo e o mestre Canhão. Eu só dei continuidade. Mas a capoeira é uma ferramenta importantíssima na sociedade. Vamos supor. O trabalho que a gente tem na área social que é o CAPES e a PAI. Tem crianças lá que fazem um trabalho com a gente lá. E que muitas vezes as crianças tinham deficiência. Vamos supor, não deficiência. Tava trabalho para acompanhar as aulas. Hoje faz uma capoeira de igual para igual. Entendeu? Faz uma capoeira bonita de se ver. Com esse trabalho de capoeira que a gente tem. Então assim... E quando eu comecei na PAI, comecei no CAPES. Antes de tudo eu comecei lá. Eu sou da PAI de Panamirim. Hoje eu sou o segundo funcionário mais velho. Só ficou eu e mais uma. Que é a diretora hoje. E do CAPES só ficou o rapaz. Que é Evandro, irmão de Luiz da farmácia. E eu. Então a gente tem uma liberdade para estar falando. Todas essas histórias lá de dentro dessas duas entidades. Então assim... É uma ferramenta tão... É algo tão bonito de se ver assim... Quando eles gostam tanto da capoeira. Que às vezes... Quando eu não vou, cara... Nossa do céu. Quando me pega na feira perguntando por que eu não fui. É assim... Dando aquela... Dando aquela pisa em mim, tá? Dando aquela pisa em mim. Por que eu não fui fazer essa aula lá? Mas assim... É uma ferramenta importantíssima. Na sociedade. Pena que muitas pessoas não acreditam ainda no potencial da capoeira. Da capoeira. Mas assim... Espera que outras cidades... Eu conheço podcast. Outras cidades possam tomar por rumos. E poder também incentivar o profissional de capoeira. Porque quando às vezes eu falo... Quando às vezes eu falo também desse projeto aí que a gente tem... Tem cidades que não tem. Cidades que não tem. Realmente. De fato. Tem cidades que não tem. Não tem. Então... Acredita no potencial. Não vai colocar qualquer pessoa. Não vai colocar qualquer pessoa. Faça ali um... Um apanhado. Vê como é que é. Vê como é que não é. Tem seus altos e baixos. E acredite na capoeira. Acredita na capoeira que até tem... Tem muito a oferecer. Além de... E de... É uma arte. É uma arte que engloba várias artes. Você tem que cantar. Você tem que tocar. Você tem que compor. Dar suas aulas. É acrobacia. É jogo duro. Né? Então... É uma arte que engloba várias artes. Você pode trabalhar várias... Várias... Várias vertentes da capoeira. Entendeu? Então... Viva a nossa cultura popular, né? Antes da... Da próxima pergunta, Tintin. Eu vou contar... Contar uma história aqui. Sim. Tintin falou aqui no início sobre os colaboradores que ele... Tem. Sim. Inclusive, tinha um dos seus colaboradores também... É colaborador com o nosso projeto aqui... Do Eita Nordeste. Que é a Paraminet. E uma certa feita que a gente estava ali na Paraminet... E eles receberam um envelope. E nesse envelope... Estava o nome de Tintin. E sabe o que tinha nesse envelope? Tinha ali a prestação de conta de tudo que ele estava fazendo... Com aquele patrocínio... Que a Paraminet estava passando para ele. Então, assim... Como a gente já citou aqui em outros episódios... A Paraminet é uma empresa... De muita responsabilidade. É uma empresa muito séria... E ajuda projetos como esse. Você também que queira ser um colaborador... Tintin. As portas estão abertas. E ele presta conta de tudo que ele faz. Então, pessoal... Se você está procurando uma empresa séria... E que presta um serviço de qualidade... Que tem um plano específico para você... A resposta correta é Paraminet. Então, contrate a Paraminet... Porque é uma empresa... Que utiliza aquilo que você investe nela... Para investir em projetos... Como esse projeto de capoeira do Tintin. Levar alegria... Forte a respeito da nossa cultura em Paraminet. A Paraminet... A família Paraminet. Eu conheci o Roberto muito antes da formação da Paraminet. É uma pessoa, assim... Ímpar. Entendeu? É uma pessoa sem igual... Sem comentários... Eu já conheci ele, assim... Meu amigo, assim... Antes de formar essa empresa... E quando a formação da empresa... Só veio mesmo agregar. Ajuda e ajudou muito a capoeira. Desde o início. Desde o início. Acreditou no nosso trabalho... E está até hoje... Ajudando a capoeira. Em Paraminet. É uma empresa 100% ali... Voltada para o lado... Cultural e social. É realmente... É uma pessoa sem comentários. Isso é importante. Como mestre... Você tem uma influência significativa sobre seus alunos. Você falou sobre a disciplina... Sobre a questão de seguir ali o silêncio... De saber quais são as coisas a fazer. Como você se lida com... Com essa responsabilidade... De estar à frente, às vezes, de uma turma... Com 80 alunos de uma vez... Às vezes, mais do que isso. E além disso... Que lições... Experiências da sua própria vida... Você procura transmitir para os seus alunos. Porque eu... Imagino assim... Que as pessoas têm que entender que ali... O movimento da capoeira... Não é só chegar ali... E jogar a capoeira. Não é simplesmente chegar e jogar a capoeira. Tem aquele momento de conversa... Tem aquele momento de experiências de vida... Tem aquele momento que você precisa chamar o aluno no canto... E conversar por causa de uma situação que está acontecendo... Ou... Ele vai... Eu imagino... E você vai me falar... Muitos alunos talvez desabafam com você... Porque tem confiança em você... Por causa da sua influência... Como é lidar com essa responsabilidade? Primeiramente, eu falo com os meninos... Eu sou espelho... Você é um espelho... Eu tenho que estar ali em dias com tudo... Com tudo e... Porque as pessoas vão... Você passa a ser monitorado... Se eu estou dando exemplo ou não... Então... Eu fico ali... Aconselho... Nós temos nosso grupo de conversa... Que acontece nas sextas... Às sextas-feiras a gente faz nosso grupo de estudo... Tudo de respeito a capoeira... A gente está lá discutindo... Essas questões todinhas... A gente está discutindo... E uma das questões é essa... Em que o aluno... Das questões... É que o aluno... Ele... Ele... Ele tenta... 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 Tenta melhorar... Tenta melhorar... Tente evitar certos lugares... Tente evitar bebida... Tente evitar certas companhias... Que não... Que vai... Que vai fazer uma barreira... Porque você possa estar chegando na capoeira... Porque muita gente não quer... Tem muita gente não... Tem muita gente que vai... Direcionar para você... Se tem 20 pessoas direcionando você para cá... Tem 400 direcionando você para lá... Aquela famosa frase... Aí quando eu encontro uma pessoa... Que já jogou a capoeira... Eu falo assim... O que foi que te tirou da capoeira... Eu casei... E eu sou o quê? Eu casei... Eu fiquei velho... Fiquei velho... Fiquei velho... Eu sou o quê? Tem gente que morreu na capoeira com 80... Eu fiz 50 agora... Entendeu? Então assim... Que se apegue às companhias certas... Que pegue às companhias certas... Em previsto sempre acontece... Confusões... Onde haver algum tumulto de pessoas... Você me vai ver uma confusão... Seu número está envolvido... Então... Eu mesmo particularmente... Eu evito certos lugares... Deixei de secretar certos lugares... A vida na minha cidade... Eu não sei aqui... Mas a vida na minha cidade... Mudou completamente... Mudou... Da água para o vinho... Mudou... Então assim... Você é uma cidade que ficou muito grande... E... Eu evito... Certos lugares... Apesar de... Ser bem conhecido na cidade... Mas eu evito... Fazer um... Um máximo que está evitando ali... Porque pensando na capoeira... Estou entrando na capoeira... Eu ouvi o menino falando... Daquele dia aí... Que... Que... Ao invés de você estar bebendo... Você vai... Cestou... O cestou virou uma coisa... Cestou uma coisa... Mas o cestou da capoeira... Ninguém quer fazer o cestou da capoeira... O sabador... Ninguém quer fazer o sabador na capoeira... Entendeu? Apesar de que hoje... Hoje a gente tem... Eu falo assim... Que se fazer exemplo para os outros... Procure... Procure... Não precisa colocar só a capoeira... Eu acho que as outras artes marciais... É assim também... Os caras pegam no pé... Para que a pessoa possa estar lá treinando... 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 E sair desses vícios... Porque você vai chegar muito longe... Você não vai chegar muito longe... Porque esses vícios... Essas massas companhias... E é o que mais tem... É o que mais tem... Ninguém chama você para... Para treinar... Ninguém chama você para treinar... Vai chamar para você para... Para aquilo... Para isso... Para aquilo... Para aquilo... Coisas erradas... Entende? Tem essa preocupação lá... A gente sempre conversa muito... A gente dá gancho... Dá gancho, né? De professor... Daqueles professores que estão ali... Tem uma que é mulher, né? Nesses meninos... De professor... Dá gancho... Meu mestre sempre também me dá... Uma chamada, né? Até... Até evito muito estar conversando com o meu mestre... Tem que me dar uma chamada também... Os dois são chatos, viu? Os dois são chatos... Um mais chato que o outro... O mestre Canhão... Desculpa agora só falar com você... O mestre Canhão... E o mestre Camilo são irmãos... O mestre Canhão aprendeu capoeira... Com quem inventou a capoeira... Quem inventou a capoeira regional... Quem criou... Inventou não... Quem criou a capoeira regional foi o mestre Bimba... Ele falou de mestre Bimba... Né? Então o mestre Canhão falou de mestre Bimba... Então nós estamos naquela... E ele ensinou... Camilo... Camilo, por sua vez... Ensinou para mim... Tentou ele passar para os meninos... Então o mestre Canhão... Na época de Salvador... Ele estava estudando medicina... Ele conheceu a capoeira lá... Levou para São Paulo... São Paulo passou o concurso do INSS... É médico perito do INSS... Né? Ele é... Anestesista geral... Anestesista geral... Está com a sua vida aí... E mandou Camilo dar continuidade... A capoeira... Aqui na cidade de Paramerim... E eu dei continuação... Entendeu? Mas quando eu encontro com o mestre Canhão... Ele é rigorosíssimo... É rigoroso mais do que Camilo... Ele sempre fala... Ele vê você de moto... Fala... Tintim... Cadê a proteção? Cadê isso aqui? Ele quer que a gente anda todo... Todo... Como é que fala aquele negócio? Cross, né? Que batida a serra... Mas o mestre não dá... Não dá como, rapaz? Sabe por que não dá? É quando eu vejo você na fila do INSS... Que anda aposentando... Eu não vou de aposentar... Eu não vou... Então é assim... Se você vê ele hoje... Nas nossas fotos... É super rigoroso... Fica só de lá, né? Fica só do canto... Só observando... Fica o maior... Fica assim que ele fala... Ele fala mesmo... Ele, ó... Não bebe... Não come carne vermelha... Não é... É assim... Aquela rigorosidade... Para chegar... Aos seus 78... Mas se você ver as fotos dele... Ele fala assim... O cara não tem 78... O mestre Canhão... E o mestre Camilo está aí... O mestre Camilo que coordena as coisas dele hoje... Então assim... A gente passa... Puxa a orelha mesmo... Pega no pé... Porque eu também sou prato... Eu também sou cobrado... Tá certo... Interessante que vai passando... Não é que geração e passando... Começou com o mestre Canhão... Passou para Camilo... Passou para Tintin... E vem outros mestres por aí... Na verdade eu volto até antes... Começou com o mestre Bimba... Bimba que passou para o mestre Canhão... Depois veio o mestre Camilo... Depois veio Tintin... Tintin está passando para a borracha... Que eu acho que ele andou... Disseminando a capoeira para cá também... Exatamente... Já acompanhou borracha por aqui... Nos projetos culturais... Que tinha lá na escola... Está retornando agora... Exatamente... Que bacana... Esse evento está retornando agora... Isso é muito importante... Tintin... Eu gostaria de te pedir licença um pouco... Para eu poder dar um recado aqui... E também... Gostaria de pedir... O meu amigo Gerê... Para colocar um pouquinho de café aqui... Que... O negócio está bom aqui no Eita... Hoje a gente vai mandar um abraço especial... Para o nosso amigo Dão... Lá de Paramirim... Lá do Bebedouro... Dão providenciou para a gente aqui... Um pãozinho caseiro... E um pãozinho aqui... Aqui no Eita o negócio está bom... Muito bem... Muito obrigado... Dão, não é isso? Isso... Nosso amigo Dão... Então eu gostaria de convidar... Você que está nos assistindo... Para você se inscrever aqui no canal... Para você poder fazer parte aqui da nossa comunidade... Imagina que só 20% da nossa audiência... Das pessoas que visualizam aqui os nossos conteúdos... São inscritos aqui no canal... Então se inscreve aí... Clica no botão se inscrever... Ativa o sininho das notificações... Para que toda vez que um episódio for lançado... Você receba a notificação aí no seu celular... Para você poder assim... Estar assistindo e não perder... E também se você estiver nos ouvindo através do Spotify... Você pode nos seguir... Para também receber as notificações... E não perder nenhum episódio aqui do Eita Nordeste... Episódio gostoso como esse de Tintin... Não é isso? É... Episódio que a gente está falando sobre cultura... Vamos lá... E muitas outras coisas... Algui, eu ouvi falar que você tem umas curiosidades... Eu tenho... Eu gosto de... De explorar... De explorar... É assim... É... Como o Giri falou... Eu tenho uma curiosidade... Quando... Eu já pude presenciar... É... Algumas aulas que você... Dava ali na Praça Santo Antônio... Então... Aqui eu quero fazer duas perguntas... Eu quero que você me fale... Como funcionavam essas aulas... E se eram aulas... Ou se eram apresentações... Mas eu já pude ver ali... Na Praça Santo Antônio... E a outra curiosidade que eu tenho é... Quais são as músicas cantadas... Nas rodas de capoeira... E os instrumentos utilizados... Eu sei muito do birimbau... E do pandeiro... Mas... Eventualmente... Posso ser que tenha outros instrumentos... Nossas... 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 Apresentações... Para apresentação... Nossas apresentações... A gente sempre tenta sair um pouco da... Do nosso cotidiano... Para... Né... Porque a criança gosta muito de sair dessa mesmice... Né... Então... Qualquer festa de lago... A gente joga capoeira... Como eu faço parte hoje da... Eu sou... Faço parte do conselho... Sou presidente do conselho de cultura... Da cidade de Paramirim... Eu tenho lá com... Com a secretária Sandra... Então a gente tenta... Nesse... Nesse bom senso de... Jogar a capoeira sempre na grade... Né... Vai ter o carnaval... Joga a capoeira... Que tal jogar a capoeira... Não... Beleza... Maravilha... Fizemos o carnaval... Vamos fazer agora dia 10 de junho... A capoeira novamente... No... No... No Santo Antônio... Então a gente sempre coloca a capoeira assim... O artista tem que ir onde o povo tá... Né... Exatamente... A gente vai lá... A gente joga a capoeira lá... E faz lá... Geralmente a gente ganha assim... Uma água... Um refrigerante... Um lanche... Para as crianças... Né... A gente não cobra... Né... A gente sempre leva um... Pede sempre um lanche... Uma água para as crianças... Para a gente mostrar o nosso trabalho... E a criança também gosta... Né... E isso é bem rentável para a gente... Né... Então... Toda... Toda... Quase todas as festas de aniversário da cidade... Qualquer festa que tiver... A gente tá... Sempre com a capoeira presente... Qual foi a pergunta... Você fez? Entendi... Sobre... As músicas... As músicas... Cantadas e os instrumentos... Ó... Músicas de capoeira... Entendeu? Músicas de capoeira... A gente coloca... Tem uma parte mista... Vamos supor... Músicas de capoeira... Em escola... Para a criança... A gente... Não é que a gente é proibido de cantar... A gente coloca... Aquela parte... De capoeira... Quantos anos você tem? Desculpa... Eu tenho... Trinta... Trinta... Trinta anos... Trinta... 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 Vamos supor... Tem menina... Tem criança... Tem menina... Adolescente... Assim que eu tenho lá... Nas escolas... Que eu sempre... Pega a última turma... Que tá saindo agora pro colégio... Com dezesseis anos... Que tem vergonha de cantar... Atirou o pau no gato... Mas sempre cantou... Mas tem vergonha... Tem vergonha... Então a gente tenta priorizar essas músicas aí... Colocar essas músicas... Né? De domínio público ali... E tenta resgatá-las... Dentro da roda de capoeira... Atirou o pau no gato... Não atirou o pau no gato... Também, né? Que agora é... Não atirou o gato... Tudo agora é chato, né? Não atirou o pau no gato... Borboletinha... A gente coloca... E tem também as músicas de cunho... Educacional... O que é música de cunho educacional? Você vai colocar o alfabeto... Você vai colocar a matemática... A história... A história é contada de forma geral... O português... A matemática... Todo esse processo... De dentro da escola... A gente coloca nas músicas de capoeira... E as crianças adoram, né? Se você cantar assim... Aê, ou... O oi é a... Aê, ou... Vem criança... Vem jogar... Aí é aquele hino... Aquele hino, né? A galera gosta... Gosta muito... Então... Tenta pegar essas músicas aí, né? Vou supor... A gente coloca também na matemática... Um, dois, três... Três e três, seis... Seis e três, nove... Nove e três, doze... Pega ali... Que ninguém entende... Você não entendeu... Eu sei mais do que você... E todo mundo vai... Então... Já colocou a matemática ali... E vai... E prendeu na cabeça... Tem uns pequenininhos que falam assim... É um A... É um B... É um A... É um B... É um C... Que essa música... A gente usa mais na pai, né? Mas se tornou... Todas as escolas... Que você... Gesto... Gesto... E voz... E a criança agora... Ou ele faz a voz... Ou ele faz o gesto... Ele não consegue... Aquela criança... Tem criança que não consegue... Fala... É um A... É um B... É um A... É um B... Então a gente faz aquela festa... Entendeu? Essa é só de cunho educacional... E pra gente falar de... De bons... Que nós falamos no início... De bons comportamentos, né? Estudo na escola... Treino na academia... Respeitou a minha mãe... O meu pai... Minha tia... Aí você bota aquilo na cabeça da criança... Você viu a música que tá cantando aí... Legal... Pra ela cantar... Vai cantando... Cantando na sua casa lá... Vai cantando... E eles cantam... Cantam assim o dia todo... Entendeu? E pronto... Porque pra roda de capoeira infantil... Fica melhor... Fica melhor... E você tá valorizando ali... Valorizando a parte... Cultural... Mais uma vez... Ancestral... De nomínio público... Que não canta mais... De rodas... Não faz mais rodas... Não faz aquelas... Ciranda... Aquelas coisas... Não fazem mais, né? E... As músicas de capoeira... Capoeira Angola... Capoeira Regional, né? Capoeira Angola... Capoeira Regional... A gente... Toca de tudo... A gente canta as músicas todas... Nesse processo aí... E nós... Nós estamos de uma vertente... Capoeira Regional, né? Como eu disse anteriormente... Somos da capoeira regional... Nossa bateria... Ela não segue a risca... A capoeira regional... Nossa bateria... Ela é formada por três brimbaus... Mas por que três brimbaus... E não seis... Nove... Dez brimbaus? São três brimbaus... São três sons diferentes... Três caixas de ressonância diferentes... Que é a cabaça, né? A cabaça maior... A cabaça média... E a cabaça menor... São as três... As três dominações do brimbaus... A cabaça de novo... A cabaça... A gente teve no último episódio, né? Com o Gildemar falando sobre pensamentos na cabaça... Que foi o livro dele... Que virou na cabaça... Na cabaça... E a cabaça também faz parte da parte cultural da capoeira... E... Três brimbaus... A tabaque... Um atabaque só... Um atabaque... Dois bandeiras... De couro... De couro... O artesanal... O artesanal ou não... O... A Gugu de Castanho do Pará... Castanho do Pará... A Gugu de Castanho do Pará... Tem que ser Castanho do Pará... Acabou ali... Porque a capoeira agora se acrescenta só o recorrega... São sete instrumentos... Oito instrumentos... A base é a mesma... E... Voltando... Voltando aqui... Vou te complementando aqui... Muitas vezes a gente vai ver também... A gente trabalha na capoeira... E o canto de falar... E as pessoas às vezes não... Não... Não capta... É... Sobre a questão da cabaça, né? Vocês já pensaram que... Tudo que eu falei aqui agora... Diz respeito ao meio ambiente? Sim... O pneu... O pneu está servindo como... 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 Como uma reciclagem, não é isso? A cabaça, a madeira... Né? O atabaco feito de madeira e couro... E tudo reciclado ali... Então... É uma forma da gente valorizar... Você não corte... A madeira no tempo certo... A madeira no tempo certo de cortar... É... Valorize a madeira... Porque geralmente a madeira a gente traz de fora... É um processo muito complicado... Entendeu? Então pronto... Essa é a bateria formada que a gente tem... Que a gente tem... Que a gente coloca... Ou sentado ou não... A gente tinha a sua opção de falar... Não faz sentado... A gente não faz sentado... A gente faz em pé... Mas chega um mestre... O cara é cansado... Tal... O mestre já é de idade... Qualquer todo mundo sentado... Quando der a gente senta... E quando der a gente não senta... No carnaval não tem como você sentar... É... É em pé... Entendeu? Essa é a formação da nossa bateria... Eu particularmente gosto muito do... Do instrumento lá que tem na capoeira... Que é o berimbau... Inclusive... Quando eu era pequeno... Eu brincava de... De fazer... Eu ia trazer um berimbau hoje... Mas não... Não é complicado complicado... Mas você vai voltar aqui aí... Você vai voltar... É prazer... Eu falo assim... Quando eu era pequeno... Eu brincava de fazer... Eu pegava madeira ali... Confeccionava... Confeccionava... E brincava... Eu particularmente gosto muito do berimbau... A gente vivia tentando fazer... E tentando achar... Só no berimbau... Ah... Não está esticado direito... A madeira não está empergando... Da forma certa... Não é fácil... Cara... É um esforço muito bom... Que você... Recomendou aqui... E a gente tinha isso... E assim... Como você disse... Parece que isso está... Infelizmente se acabando... Nas culturas... Infelizmente... Então assim... Se não tem capoeira... Na sua escola... Ou na sua comunidade... Tente fazer o possível... Para trazer isso... Como o Tintin falou... Chame o Tintin... Chame o Tintin... Chame o mestre... Ele vai lá... Encapacita alguém... Para estar ali... Difundindo mais e mais... Essa questão da capoeira... Graças a Deus... Não te importando... E graças a Deus... Nós... Nas férias... A gente tem também... A nossa cultura itinerante... Que a secretaria... Uma ideia que a gente teve... A secretaria vai lá... E acatou... Não... É viável... Vamos fazer... Porque fechou as escolas... E agora... Como é que vamos... Quando fechar as escolas... A gente fazia o seguinte... A gente dá um tempo... Mesmo assim... Vai ser monitorado... Vai para outra escola... A gente fazia um remanejamento de... De nomes... Fazia uma rematrícula... Né... Mas aí... O que vamos fazer... Nós vamos fazer a nossa... Cultura itinerante... Que é levar para a comunidade... As aulas de capoeira... Então foi uma experiência... Surpreendente... Surpreendente... Passamos uma tarde... Em tal lugar... Uma tarde em tal lugar... Uma tarde em tal lugar... Toda sexta-feira a gente saía... Nas comunidades... Levando a capoeira e o samba de roda... Que a gente trabalha com samba de roda e capoeira... Nas comunidades... Que então é assim... O pessoal conheceu o samba de roda... O pessoal não conhece muito o samba de roda... Né... Suas... Suas... O samba de roda... Suas vertentes... Né... Então quando se conhece... Apaixona... Então nós estamos... O samba de roda aí... Foi muito bom... Ô Tietchan... Você poderia falar com a gente... Sobre a questão das raízes da capoeira... Onde ela surgiu de fato... Como ela se tornou a arte em si também... Porque a gente também foi muito ensinado anteriormente... Que a capoeira também... Ela era utilizada como forma de defesa também... Era isso... Era utilizada como forma de luta... Eu me recordo nos tempos de escola... Que trabalhava um filme por nome Besouro... Eu imagino que você tenha acompanhado... Conheça muito bem... E assim... Lá fala sobre a capoeira... Fala sobre suas origens... Fala sobre suas crenças... E um dos internautas aqui... Uma das pessoas que acompanha o nosso podcast... Sabendo da sua presença aqui... Nos falou para perguntar sobre isso... Sobre aquelas características que aparecem ali no filme... Qual é a realidade daquilo... O que é que se usa até hoje... E como são essas raízes da capoeira? A capoeira... São três aí, né? A capoeira... Ela é uma joia... Ela é um diamante bruto... Que veio da África... Para o Brasil... Suas raízes... De lá para cá... Chegando aqui... Se lapidou... Se lapidou... Em lugar algum... Em lugar algum... Que teve o sistema escravista... Você não ouviu falar de capoeira... Qualquer país que... Só for o Brasil não... Qualquer país que teve... O sistema escravocado... Não teve capoeira... Só for o Brasil... Somente no Brasil que teve... Se você pode pesquisar... Somente no Brasil... Mestre Patinha... Tem uma música que fala... Tem registro... Mestre Patinha foi... Foi a África mostrar a capoeira do Brasil... Então ela não é de lá... Ela trouxe elementos de lá... E aqui... Por necessidade... Sentiu necessidade dela se tornar uma arma... Letal... Letal contra... Ou pessoa contra o oprimido... Ou pessoa e oprimido ali... Então... Ela é uma arte... Genuinamente brasileira... Genuinamente brasileira... Que por sua necessidade... Que todo mundo sabe... Sua necessidade... Teve que se... Teve alguém se manifestar... Alguém se manifestar... Através de gestos de animais... Pode ser... Muita gente fala que foi... Que também tem sua... Sua... Sua parcela de... Sua parcela de indígena... Também... Também... Né? A doça da zebra é igual... Bem... Não adianta você... A gente... Debater... Né? Capoeira é assim... Tudo defesa, né? Até hoje ela é defesa... Capoeira você vê que a ginga... A própria ginga... Ela é... Defesa... Ela é pra trás... Ela é defesa... Então a própria... Ela é defesa... Então assim... Não se viu... Registro em país algum... Que tinha acabou... Somente no Brasil... E o Brasil foi o último... A se... Abolir... A escravatura, né? Abolir a escravatura... Foi o último a pensar... Que nós sofremos aí... Né? Então assim... É... É uma... Passamos por... Muitas coisas, né? A senhora... Passou por muitas coisas... Ela entrou no Código Penal... Ela saiu do Código Penal em... Trinta e... Trinta e... Trinta e quatro... Foi trinta e quatro... Foi trinta e sete... Foi trinta e quatro... Foi trinta e sete... Que ela saiu do Código Penal... Porque o Brasil precisava de um... De uma... De uma manifestação brasileira... E viu ali na capoeira... O Getúlio Vargas... Viu ali na capoeira... A... A nacionalidade da capoeira... Né? Aquilo aí... Então tirou... Tirou a capoeira da marginalização... Sim, sim... Inclusive eu vi uma história sobre isso... Que na época de Getúlio Vargas... O Vargas... Tirou e inclusive ele até pediu... Para um dos mestres ir lá... Na Sibimba... Isso... Apresentar... Apresentar... A capoeira para as pessoas... E assim... Foi algo bem inovador... As pessoas foram ali... Acompanhar... E isso começou... A ser uma cultura... Né? Né? Nesses filhos... E... Bom... Hoje... Hoje... E mesmo assim... Né? Mas é... A capoeira traz... A capoeira está dentro do contexto histórico brasileiro... Dentro da história do Brasil... Né? Até uma ressalva que eu vou fazer aqui... Me desculpe... Mas a... A gente vem estudando assim... Vem estudando a capoeira... Estudando a capoeira... Quando chega ali na sétima série... A história do Brasil não interessa mais você... Coloca você... Abaixa a cultura europeia, né? Exatamente... A gente vai falar das revoluções... Da Inglaterra... E aí... De não sei de onde... De não sei de onde... E aí... E a brasileira fica... Fica para trás... E se você não tiver dinheiro para fazer uma faculdade... Você só vai pegar essa faculdade... Não é isso? Isso... Depende do curso que você pegar... Você vai falar... Oxe... Estou faltando tudo de novo... Olha o que eu peguei na quarta série... Fazendo a maquiagem ali... Depende do curso... Você vai... Pô... Já percebeu... E eu... Você ia perceber o quanto... Querendo ou não... A grade curricular de ensino... E até mesmo a vida normal... Mesmo no cotidiano... A gente endeusa tanto os países lá fora... Isso... E deixa a nossa cultura... O nosso Brasil... As grandes coisas que a gente tem aqui... E valoriza lá fora... Para a gente ter ideia... Boa parte das coisas que são inventadas... A maioria são de ideia de brasileiro... Mas aí... Ele foi lá e vendeu a sua ideia... Foi lá para fora... Construiu lá fora... Com as tecnologias... E voltou para cá mais caro... É... É... A gente fica sem entender... Aí... O... 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 M 축aco... Quem... Em memória... M Throw... Eu fui... Se vocês entrarem aí... Muita gente tentar"... E eles podem estar te mandando... Ele foi para Paris e ganhou o primeiro lugar... Primeiro lugar de capoeira... Muita gente não divulgou... Saúde Serrinha... Para ir para Paris... Primeiro lugar... E campeão... Vai ficar lá... Até aca... craio de setembro... Outubro... E agora está indo outra... Outra levada... Está indo outra levada para fora do Brasil... Levar a capoeira... Pessoas de responsa... Levar a capoeira... Levando a capoeira para fora... Mostrando a capoeira de qualidade lá fora... Então a galera que vai pra França, pra Alemanha, tal, né? Muita gente fala assim, ah, Tintin, não lhe chama, né? Por favor, eu não vou. Eu não vou, desde já eu não vou, hein, gente? Eu nunca vi ninguém, eu nunca vi Tintin, os alunos já sabem, eu nunca vi Tintin falar com ele, já surgiu a oportunidade de, só faltava tirar o passaporte. E eu fui ali, ó, não vou, não vou, não vou, inventa uma coisa aí, vou inventar uma coisa, não vou. O cara pagou, na época foi quase oito mil reais, passagem pro Japão. O menino aqui do Morro Fogo, né? O que dava no Japão hoje. Muiu, é. E ele falou, vou te levar, eu falei, não vou, não vou. Aí eu falei, ah, você não tem nada não, o pessoal ligava pra mim de lá, Tintin, tal, nesse, não, você sentou, ó. Não, eu falei, poxa, sabe o que acontecia comigo? Sinceramente, eu vou falar com tudo, ó, sinceramente, eu vou falar aqui, eu me via, eu dormia, eu me via dentro do avião, o avião caindo, cara, eu sonhava dentro de um pesadelo, eu falei, Deus, não é normal, eu juro por Deus, eu falei, não pode, eu não vou, cara, não vou, se não vir, olha, do nada aqui, do nada aqui, eu ia dormir, eu dormia, olha eu dentro do avião, olha o avião, o avião caindo. Acho que eu assisti muito aquele, tem um programa que chama, acho que era na Discovery, Mayday, Mayday, é, isso mesmo. Acho que eu assisti muito aquele livro, fala sobre os desastres de avião. Tem uns aviões que desapareceram, tem um avião que saiu aqui do Rio pra França, que o pessoal, ninguém sabe o avião. E assim, eu falei, não, 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 nessa onda não, 36 horas de viagem, não vou não. A menina aqui, a menina aqui até pediu, divulgar, tava fazendo rifa, pra ajudar as passagens, pra ir pra França, né? A passagem, a passagem que ela tá recebendo passagem, mas o seu dia a dia, como é que vai ser na França, né? Então a gente tá ajudando, alguma coisa assim, e aí, uma coisa que eu não tenho inveja de você, nunca vou ser essa passagem, vai ser essa viagem só pra França, porque eu não vou não, não vou não, tem uma galera que vai, mas é isso mesmo. É. Se assistir muito filme, não anda não. Não vai não. Não vai não, nem adianta. Bom, vamos continuar aqui. Tintinha, a capoeira é uma expressão corporal muito importante para o Nordeste e para o Brasil. Qual é a importância da capoeira na preservação e valorização da cultura nordestina? A sua visão. Desculpa aí, desculpa aí, dá pra dar um corte aí. Sem problema. Dá pra dar? A resposta não foi, eu não respondi a pergunta. Faltou a do besouro. Pode voltar. No avião a gente entra, no avião a gente entra. Pronto, faz a pergunta de novo. A pergunta é, qual é a importância da capoeira na preservação e valorização da cultura nordestina? Agora eu já entro aqui falando do filme, né? Você pode falar do... Do besouro. Do filme besouro, aí depois ele faz a pergunta. É, pode. Tá bom, tá aí. Pronto, então, sobre o filme, eu assisti, você assistiu o filme besouro. Eu, particularmente, eu não gostei. Eu acho que mesclou muita coisa, mesclou muita coisa relacionada à religião, entendeu? Eu não gostei. Eu gostei mais do esporte sangrento, que pegou a capoeira assim, deu aquele impacto na capoeira, mas eu não gostei muito do filme besouro, não. Particularmente. Cara, quantas suas ideias? Isso. Eu não gostei de filmar uma coisa com outra. Exatamente. Uma coisa com outra. Então, eu gosto nem de comentar muito, mas eu conheço o ator que fez, conheço o pessoal, é uma boa pra capoeira? É uma boa. É contudo, tem uma história boa lá, tal, início, Mestre Alípio ali no início, gostando um pouco de Santa Mara, o Cachoeira, tudo ali, né? É uma boa. Mas, particularmente, eu gostei mais do esporte sangrento. Foi mais pautado de capoeira. É exclusivo, como você falou, tem algumas partes que é até difícil de entender o que o filme está dizendo. Se você realmente não faz parte do candomblé, você não sabe. Você não sabe. E aí, eles, por isso mesmo que veio a pergunta do internato, porque ele ficou com dúvidas sem saber o que era, o que não era. Então, foi bom você ter explicado. Bacana. A pergunta que eu te fiz era, qual é a importância da capoeira na preservação e valorização da cultura nordestina? A importância da capoeira. É importante a gente frisar nessa parte cultural. A minha parte cultural, graças a Deus, eu pertenci a uma pessoa, a uma pessoa, a gente aprende com os outros mestres também, não só com o nosso mestre. Então, eu aprendi com a pessoa. Eu comecei a viajar, eu comecei a sentir necessidade de sair do meu espaço. Desse espaço. Para mirim, aqui, ali, aqui, aqui, aqui. Então, nessa parte que eu tinha de viajar, conhecer lugares. Meu pai sempre falava para conhecer lugares, fazer amigos e conhecer outras culturas, conhecer outras coisas para acrescentar a sua capoeira. Então, eu saí assim, eu fiz um X, um X. Eu conheci de Barreiras até Ilhéus, Porto Seguro, tal, aqui para Jesus Dallá, para Carinhanha, aqui para cima, para Chapada, a região da Chapada, quase toda, entendeu? Então, eu fiz assim, um mapeamento, tudo aquilo que nos norteia ali, todas as cidades, onde tiver capoeira, eu fui, eu ia, ia me mostrar a minha capoeira, jogar meu jogo, e difundir o meu nome. Eu ia mesmo, todos lá, e graças a Deus, consegui fazer muitas amizades, bati muito, apanhei muito, mas eu bati mais do que apanhei, entendeu? E muitas amizades, muita amizade, muita amizade, muita amizade mesmo, de coração assim, pessoas. Foi aí que eu conheci, nessas andanças, que eu conheci o samba de roda, porque eu achei, pô, que legal, lá para nós não tem samba de roda. E aí, aí eu comecei, tive a oportunidade de ir para Salvador, umas duas vezes, eu peguei o samba de roda ali, fiquei observando, tal, foi massa, fiz uns vídeos, massa, mas como é que eu vou começar uma coisa, isso eu não sei. Aí eu fui para Santo Amaro, berço de tudo, Santo Amaro é berço de tudo, berço da capoeira, berço do samba, berço disso aqui, eu comecei a estudar, lá eu comecei a estudar, que eu conheci o Mestre Macaco, algumas pessoas, eu conheci, estudar ali, pegar o nome, quem foi, quem não foi, foi descobrir coisas que eu não sabia, descobrir coisas que eu não sabia, uma das coisas que eu sempre falo nas minhas andanças, eu falo, quem foi a pessoa que difundiu o samba no Rio de Janeiro, quem foi que difundiu o samba no Rio de Janeiro, foi Tia Ciata, e as pessoas às vezes não estudam, não dão uma olhadinha, eu falei, Tia Ciata, eu vou olhar, que é Tia Ciata, que o Tintin falou, ou a importância da pessoa, eu não sabia, olha meus anos, isso foi o que, sete anos atrás, eu não sabia sobre Tia Ciata, a pessoa mais importante no samba, levou o samba para o Rio de Janeiro, ou se transformou naquele espetáculo, e além do mais, eu falei, poxa, eu vou estudar, eu vou estudar isso, aí que eu conheci, conheci, eu já conhecia, só que eu conheci, eu já sei com quem eu vou pegar, eu vou pegar com o Mestre Caco, Mestre Caco de Serrinha, Mestre Caco, além de ser Mestre de Capoeira, ele é, ele nasceu dentro do samba de roda, o pai dele é sambador, dentro do samba de roda, que é o samba rural, né, eu peguei ali com o Mestre Caco, boa parcela da samba, Tintin, você quer aprender, vou ensinar tudo aqui, do princípio ao fim, tudo, um pouquinho, aí você vai se aprofundando, eu peguei ali, fui treinando, treinando, passando, buscando, pegava o como dava certo, mas eu peguei o fundamento do Mestre Caco ali, fui atrás, passei para os meus alunos, meus alunos sentiam a necessidade, viu o que eu estava buscando também, foram buscar, entendeu, que é o nosso samba rural, e, e toda necessidade de respeito, e você tinha pelo samba, né, simplesmente chegar, bater um tambor aqui, sai por aí, você não pode estar tomando cerveja ali, durante o samba, tem que dar uma resposta muito grande, tem uma responsabilidade muito grande, se preservar o nome do samba de roda, entendeu, então assim, uma das coisas mais importantes, para nós hoje, na capoeira, de manifestação, é o samba de roda, e a gente leva assim, a risca, a risca de, de fundamento, busca, escuta mais alguém falar, aperte acrescentar, infelizmente o Mestre Caco, veio a óbito, mas deixou o seu legado aí, e uma das coisas que eu considero, uma pessoa que me ajudou muito, na questão cultural, entendeu, então assim, é de fortalecimento, vocês veem que na sua região, não tem samba de roda, tem risada, tem uns risados, até diferentes até, se você pode observar, que eu fui, no meu canal, também tem no canal do, lá da capoeira, tem uma apresentação, que teve no prêmio das creolas, né, com risada totalmente diferente, com risada totalmente assim, diferente, mas é rico, aquele tinha que ser difundido mais, é, mostrado mais, né, para as pessoas, então assim, vamos tentar mostrar, isso aí, porque, para não deixar morrer, não deixar morrer, valorizar, mudar, buscar as pessoas para cá, mostrar a apresentação, né, ou tiver, igual, tiver qualquer movimento que tiver, traga o pessoal, então, é assim, a gente trabalha para o chá de rede também, que é ótimo também, entendeu, mas, é importante você preservar, o aluno chegar na sua aula, de capoeira, ele encontrar só capoeira, só tem capoeira, não tem outra coisa, capoeira agora, capoeira regional, tchau, não, hoje é samba de roda, hoje é maculelê, hoje é puxada de rede, você vai encontrar um, 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 um bom, um bom, um bom, um bom aparato de coisa, para você fazer em relação à cultura, isso, isso faz um fortalecimento, isso faz um fortalecimento, você está passando por uma criancinha, que vai chegar futuramente, para fazer samba de roda, o Nordeste é rico, ele é muito rico em cultura, em diversidade, tal e tal, e como você falou, realmente isso precisa ser difundido, isso precisa ser mostrado, uma das nossas maiores intenções aqui no EIT, é justamente dar espaço, para que isso aconteça, para que isso fique registrado, porque as pessoas vão ter lá, a oportunidade de assistir, aqui o episódio de Tintin, ouvir muitas coisas sobre a capoeira, assim como a gente vai trazer outras pessoas, para falar sobre outros assuntos, e isso é de suma importância, Tintin, tem uma curiosidade aqui, eu fiquei sabendo, nas entrelinhas, que você recebeu um título de Doutor Honres Causa, eu queria que você falasse sobre isso, como é que se deu esse título, o que foi que aconteceu? Então, esse título, Doutor Honres Causas, eu na realidade, eu não tinha o... eu já ouvia falar, mas não sabia a dimensão que era, um belo dia, eu estava limpando a sede, o telefone não parava, toca 021, 021, eu não atendo o telefone, eu já não atendo o telefone normal, eu peguei esse costume, eu estou dando aula, eu proíbo a aula, eu proíbo o celular em aula, então, na APAI, principalmente, vem da APAI, os vinhos falam, não deixou ninguém atender o telefone, mas está atendendo, eu tenho que dar um exemplo, eu já não atendo o telefone, eles falam na cara, uma curiosidade, tem gente que fala que, poxa, aquela ligação de Sobalto, talvez é um parente seu, deixa ele dar um mercado, é, tem gente, então, 021 estava assim, chovendo, de meio dia, chovendo, chovendo, então, eu deixei pra lá, foi o menino, foi me ligar, você vê a ideia, o mestre Sandro, lá de Conquista, me ligou, pra gente trocar umas ideias, sou pro Capoeira, não sei o que evento foi, ele me ligou, e nós trocamos ideias, só que ele tinha alguma coisa pra me falar, e eu falo assim, não, mas não é aquilo, não, eu esqueci o que que era, e falando sobre o Capoeira, falando sobre aquilo, foi um evento que a gente ia, alguma coisa assim, e o Sandro falou assim, olha Tintin, como não tem ainda mais nada, acho que é só, na conversão, eu já falei, nós paramos ali, paramos ali, quando é meia hora, o cara liga de volta, poxa, você não sabe o que é, foi o que é, tem um pessoal te ligando aí, rapaz, é uma coisa importante, é pra você ver, deixar passar despercebido, foi o que é mesmo, o pessoal do Rio de Janeiro, tá te ligando aí, fazer uma atenda, mas atende é coisa boa, rapaz, tá seu nome lá, aí me ligaram aqui, se eu conheço Tintin, eu falei, eu conheci com você agora, e era isso que a gente ia falar, a pessoa tava falando pra te ligar, eu esqueci, falei, não é muito importante não, aí a menina, me atende aí, falei, eu tô sentindo, como é que eu vou ligar pro Rio? Não tem não, não, pode ligar no, pode ligar, pode ligar no Zap, quer Zap, liga no Zap, quer Zap, foi beleza, pá, foi, desculpa, eu falei, então, o senhor Paulo César, o senhor estava sendo sondado, ó, o senhor estava sendo sondado pelo seu trabalho, com a cultura na cidade, pelas suas redes sociais, fizemos uma pesquisa no seu nome, tal, e o senhor recebeu um título, o senhor recebeu um título, vai ser de grande importância pra sua cidade, pra você, pra Capoeira, já que eu não tava muito afim, falou assim, moça, primeiramente, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro pra te dar, eu tô passando uma situação aqui, eu não tenho um não, não tenho um não, não, senhor Paulo, escuta, deixa eu escutar, ainda aquela listão, deixa eu falar, pra gente chegar num determinado, não, esse título é honraria, é honraria, é honraria, você vai receber, fala assim, moça, beleza, então, você só vai ter curso com a passagem, nós podemos dar a passagem, mas, tem que alugar a beca, tem que fazer isso, vai receber o título, vai receber o título lá, são poucas pessoas da Capoeira, tem outras vertentes, policiais, juízes, desembargadores, pra Capoeira é muito bom, o pessoal do Candomblé, né, selecionado, viu, não é todo mundo não, selecionado, falei, tá bom, o senhor entra em contato com a gente amanhã, é segunda-feira, pra passar os seus dados, eu falei, tá bom, tá bom, foi aí que eu corri atrás de, da Panilinete, né, falei, você na qualidade de professor, me explica, o que é isso aqui, é viável, pra mim, pra Capoeira, e pra cultura paramiliense, ele falou assim, rapaz, quem foi que falou isso com você, tal e tal e tal, assim, que eu preciso de falar, né, que a faculdade, a faculdade hebraica, do Rio de Janeiro, né, e a ordem dos capelães do Brasil, Roberto, rapaz, isso aqui é um tesouro, eu falei, então, porque tu ainda tem ideia, tu ainda mandou uma mulher te ligar no outro dia, rapaz, é o conhecimento, né, Roberto, é o conhecimento, Roberto, não, vai lá, liga pra essa mulher logo agora, e fecha tudo lá, isso é umas nove horas da manhã, fecha tudo lá, vai lá, porque ela desiste de você, fecha lá, e eu falei, não, ele tem uma passagem, fecha moço, vai lá fechar, esqueci o seu lá em casa, fui lá, fechei com a mulher, tô direitinho, voltei, Roberto, fechei, fechou, pronto, tu vai ver, agora faz uma pesquisa ali em Panamirim, aí, pra saber quem tem esse título, eu acho que tem dois só, às vezes um prefeito recebe, por algo, só que eu nunca fiz essa pesquisa, pra saber quem já recebeu, né, mas enfim, eu peguei a passagem, peguei a passagem e fui, com a cara e com a coragem, assim, exigência, né, a calça pode ser jeans, a camisa não pode ter, sem ser social, sem inscrição nenhuma, e o sapato tem que ser social, viu, a mulher falou, capoeira é social, viu, falei, não, não decepciona a gente não, se for longe, vai ter que voltar, eu fui, eu saí daqui, seis e meia da manhã, sabia que era duas horas, tinha que receber o título, sabe que eu cheguei lá, um e meia, um e meia, com fome, e eu fui com a blusa assim, né, eu fui assim, dormi um pouquinho assim, pendurava, pra não sujar, a blusa social assim, fui com a outra praia de sujar, entrei no banheiro, correndo, era um e quarenta, chamei um táxi, tá, como o cara, pra cara, e fui, sentei no táxi, homem leva a tal lugar, o cara falou assim, rapaz, não vai dar tempo não, foi o moço, pico o pé, que a gente vê, porque a mulher falou, se eu chegar duas e cinco, eu não entro, é o diploma da minha vida, é isso aí, ele picou o pé, o velho picou o pé, eu lembro que ele passou, até um salão vermelho, ele passou, ele puf, 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 eu sei que ele ficou, acho que foi sessenta reais, sessenta reais, aí eu cheguei lá, faltando, acho que faltavam cinco minutinhos, que ele chegou num lugar lá, que eu esqueci o nome desse lugar, é perto do, do Boulevard Shopping Boulevard, é um espaço que eu não conhecia, são várias coisas assim, tem vários, vários exames, várias clínicas, e tem um espaço enorme assim, eu cheguei lá e falei assim, onde é agora esse bloco, que bloco é esse? Aqui é só clínica, parece que tá errado, eu falei, não, é aqui, aí chegou, perguntou o menino, ele falou, não, é lá no bloco, não sei o que mesmo, picou o pé nesse carro, duas horas, cheguei na porta, já tava, todo mundo já tava, o último já, foi o último, ainda pedi ela, ela falou assim, senhor Paulo César, o nome do senhor é letra P, o senhor tá na X já aqui, no S, não é só o Z, desculpa, eu assinei lá, então eu falei, agora eu pedi, meu, como começou duas horas, ia terminar tarde, né, foi quase 400 pessoas, falei, tem como colocar meu nome, tem como, eu vou sair daqui, sem esse diploma, ô senhor Paulo César, o senhor tá dando um trabalho, falei, então, mas vem cá, eu saí de longe, tô com fome, tô com fome, tô com fome, vem aqui, como é que eu tô tremendo, eu falei, não, eu vou entender a sua pergunta, não, agora o senhor me dá, o senhor me dá o seu nome, que eu vou jogar o senhor lá na frente do ar, pra ninguém fazer confusão, aí ela falou assim, eu não preciso mais não, eu já conversei com o P, passei uma coisa bem rápida, pra deixar ninguém discursar, ser bem rápida, já discursar, aí vai ter uma roda de capoeira, tal, teve uma roda de capoeira, ficou coisa, foi bonito, lindo, 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 dentro de se ver, eu recebi esse título, e trouxe lá pra não amassar, né, pra não amassar, o trabalho que eu tive com a Luz, eu trouxe o trabalho que eu tive com ele, lá pra cá, vim com esse título lá pra cá, igual a Luz, quando recebeu o dele, né, vim com esse título lá pra cá, e guardei lá, e guardei lá, assim, pra ninguém amassar, tava guardadinho, aí eu senti necessidade, até um dia, foi recente, que eu tinha necessidade de tirar foto e postar, né, postar, sim, tinha que levar alguém, né, pra tirar foto, e fazer o vídeo responsável, ou você tinha que pagar, como eu tava sem dinheiro, e eu pedi o pessoal da capoeira pra tirar, aí tinha um menino da capoeira, aqui e tirou lá, mas as fotos ficaram tudo lá, acabou emocionada também, não tirou muita foto, não tirou muita foto, no vídeo, não sei se vocês perceberam, no vídeo, que eu falo assim, senhor Paulo César, que eu fui de frente a frente com vocês, senhor Paulo César, eu falo, tira a foto, é você ou não é? Falei, não, ele vai tirar a foto, ah, essas brincadeirinhas, moço, com a cara fechada, quando o Paulo César, ele aqui, tira, tira, te firmei, então, essa história é muito complicada, esse dia, foi complicadíssimo, aí eu pedi o pessoal para me levar, o pessoal da capoeira, eu já me levei, aí já senti mais à vontade, recebi, foi toda aquela alegria até, fazer parte da parte da capoeira, eu via toda a parte policial, a parte de desembargadores, advogados, tudo ali, da parte, a parte do candomblé, e nós da capoeira, fizemos uma roda de capoeira, é que todo mundo gostou, foi maravilhado com a capoeira, falou da importância, e o nome fica batizado, você pode estar levando o seu nome batizado, então, então, às vezes eu brinco com algumas pessoas, eu falo, Tintin, não, respeita, doutor Tintin, eu tenho uns amigos vendo o foro, eu falo, Tintin, eu só me chamo Paulo César, respeita, doutor Tintin, eu estou aqui, eu estou aqui no setor, então, mas é importante, eu fui pensando, nem em mim, mas fui pensando, na cultura, que meus alunos, que os meus alunos, possam estar passando, falando sobre a importância desse título, né, sua importância desse título, e pela cidade também, né, mas foi uma experiência assim, e eu acredito que, que esse título, é, enriqueceu ainda mais o seu projeto, sim, sim, com certeza, enriqueceu, porque, pronto, nós vamos fazer o seguinte, Gui, vamos combinar com o Tintin aqui, para pegar essa foto, e colocar lá nos stories do Eita, né, isso, você manda para a gente, a gente coloca lá no story do Eita, e, realmente, um título muito importante, novamente, e tinha que vir, né, tinha que vir, porque todos os percalços estavam ali, para não vir, não tinha telefone, não tinha dinheiro para ir, não tinha dinheiro para voltar, correndo, e, mas, Deus é bom, né, graças a Deus, Deus é bom e gosta da gente, mas se cair com você, Deus é bom e gosta da gente, tudo que é escrito, já está ali certo, para seguir a risca. Então, você contou para a gente aí, essa história sua, foi uma história bem interessante, assim como você contou também, a história do rapaz lá da Santana, que faz todo aquele trajeto. Como a gente gosta de história, eu queria que você contasse para a gente, uma história de superação, ou sucesso alcançado, ou por você, ou por algum aluno, no meio da capoeira, e se você também tem alguma história engraçada, que você vivenciou em suas alunas. Mais umas, tem várias, tem várias, vamos supor, eu não vou contar, essa não é muito interessante, não, mas, quando a gente foi para São Paulo, há todo aquele processo, né, o que é que o pessoal quer aqui, você jogar capoeira em São Paulo, então, foi aquela troca de porrada, aquela troca de cultura nordestina em São Paulo, então, foi uma experiência muito, assim, muito, muito complicada para a gente, que borracha estava, borracha era criança ainda, né, que borracha se perdeu, borracha se perdeu, né, a gente, vamos para São Paulo, vamos, vamos, vamos titular o que é que a gente vai fazer em São Paulo, né, vamos para a roda de capoeira, óbvio, né, mas aí, o que é que a gente vai ver? 25 de março, Ibirapuera, Morumbi, como é que chama o Corinthians? Itaquera. Não, não é Corinthians, não, era o antigo, como é que chama, o Paulo de Carvalho, Machado de Carvalho. Parque São Jorge? Não, o outro lá, o Usta. Paicambu. É, por um conhecimento, fizemos lá, e o, na época lá, o cara que levou a gente, o Macarrão, ele foi bem solista, assim, levou a gente em todos os lugares, então, quando chegou, na primeira coisa, a borracha sumiu, borracha sumiu, na 25 de março, a borracha sumiu, acho que borracha tem uns 14 anos, borracha sumiu. Vai ter que vir aqui, borracha, conta essa história. Ele viu, na 25 de março, tem muita estátua viva, estátua viva, ele achou interessante, a gente vai naquele pé, ele falou e foi tirar foto, o problema foi esse, foi tirar foto, quando chegou lá na frente, que o nosso amigo da companhia falou, cadê borracha? Eu colhi o óleo, cadê borracha, rapaz? A sorte que ele também me raciocina muito rápido, ele ficou parado, ficou parado, não saiu dali, vai voltar, e próximo ano, ele tinha um polícia, ele falou, meu próprio passo ia ser o policial, me leva para ali, que eu tenho esse documento, eu sei nada, estou perdido, mas eu sei onde é que é, aí nós conseguimos achar a borracha novamente, mas outras coisas mais, outras aventuras mais, nós passamos lá em São Paulo, que o frio, congelante, jogar a capa no frio daquele, é congelante, era meio problemático, passando dois anos em São Paulo, complicado, e assim, histórias, histórias mesmo, vamos supor, eu sempre falo para os meus meninos, meus meninos, que, que, ela fala, eu não gosto de falar de aluno não, não gosto de falar de aluno não, quando você fala de um, esquece de outro, esquece de outro, mas essa aqui é especial, porque, é uma das minhas, que eu considero minhas filhas, minhas filhas na época, é porque são quatro filhas que eu tinha, que eu tinha na cabeça, que me acompanhava ali, que eu te falei, que uma é dentista, uma é dentista, a outra é engenheira civil, a outra é advogada, tem um, seu trabalho de advogada lá, e, e essa menina, é, tinha as filhas, que eu falava de filhas, né, tinha todo aquele processo ali, então, dentre elas, eu sempre falava assim, eu fui dar lá na Pai, eu encontrei uma menina, que era professora, isso me chamou a atenção, ela não tinha perna, isso me chamou a atenção, né, aí quando eu cheguei para dar lá na Pai, e ela ficava aquela vergonha, toda tímida, né, sentada no sofá, ali ajeitava, trazia os alunos, entrava, e eu falei, venha fazer capoeira, não, 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 e já saia, e ela me paga, foi assim, sentei com ela, por que o senhor não quer fazer capoeira? Tem que ajudar seus alunos, não tenho vergonha, tenho vergonha, eu falei assim, ó, se você ter vergonha de quê? Não, dos alunos, eu acho que não vou ter coisa, eu falo o seguinte, você vai fazer as aulas, junto com os seus alunos, tá, é uma boa para você, uma boa para os seus alunos, capoeira na terapia, vai ajudar até você, desenvolver com os seus alunos aqui, ela, tá bom, aí entrou, né, de igual para igual, ninguém vai estudar um sorrir do outro, né, ela entrou ali, quando ela entrou ali, ela viu ali e tal, gostou, eu gostei e tal, eu falei com ela, então, a gente precisa ter uma conversa, ela o que é? Eu falei, não, você tem que jogar mais para frente, essa capoeira sua, ela disse, não dá não, não dá não, aqui para mim, não dá não, falou, vai lá na sede, para a gente ter uma conversa, você pode ir, ela falou, vou, 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 vou lá na sede, ela foi na sede, realmente ela foi nas aulas, aí quando chegou nas aulas, eu chamei ela, é Liliane, né, você me desculpa, eu vou, se eu sou direto com você, a sua, a sua deficiência, para mim, está passando despercebido, estou conversando com ela, conversando com você direto, está de igual para igual, de igual para igual, então não me venha com vergonha de, de alguma coisa não, que vai se conversar de igual para igual, aí você é direto com você, nós temos que fazer um trabalho de adaptação, nessa capoeira sua, um trabalho de adaptação, sabe das suas deficiências, você pode explorar outra parte do seu corpo, a proficiência sua é nas pernas, parte nas pernas, vamos trabalhar braço, trabalho aqui, vamos trabalhar cadeia de rodas, vamos trabalhar o chão, vamos lá, ela, não sei, não sei, não sei, mas já que está aqui, vamos, vamos, o que eu achei interessante, lá a primeira vez, ela fala que foi as pernas, não foi as pernas, o que eu achei interessante nela, foi que eu já achei ela formada, ó, quer dizer, ela enfrentou o que, para chegar até o magistério e formar, né, eu não conhecia, conheci ela na praia, trabalhando, e eu falei, pô, que massa, que massa essa menina aí, se eu conseguir colocar a capoeira nela aí, vai ser uma boa, porque ela vai expandir, vai desinibir, aquele processo que eu passei, para você ver, e pronto, rapaz, essa menina começou a desenrolar, desenrolar, e pegar amizade com todo mundo, e jogar na capoeira, massa mesmo, ficar de cabeça para baixo, e eu com maior medo, de cabeça para baixo, começamos a sair com ela em passeios, para ela, esqueceu, né, tudo aquilo, processo, até tomar banho em piscina, coisa que ela nunca fez, botar a manhã no colo, e se alguém escorregar, meu filho, eu não sei, então assim, ela sentiu necessidade de, de ir embora para São Paulo, não deu, tal, aconteceu alguns problemas, eu tenho que ir embora, foi massa, valeu, pode ir para São Paulo, ela foi para São Paulo, graças, ela fala, graças à capoeira, ela conseguiu ingressar, ser membro do Comitê Olímpico, de Paralimpíadas, Paralimpíadas, ela ia para Londres, e está batalhando para isso, então se você for, hoje ela está, hoje ela tem os seus méritos, que para mim, eu não dou assim, falo assim, ah, eu tenho que contar com as medalhas, ela tem, é minha filha, o que ela conseguiu lá, vai conseguindo, que eu vou clicando, e dando um coraçãozinho para você, nas lives ela fala de mim, mas eu não gosto muito que ela fala de mim, porque é melhor do que ela é dela, é melhor do que ela, então assim, medalha, tem umas 60 medalhas, troféus, e tudo mais, aí eu falo assim, não foi mérito, se a partir daquele momento, ah, se eu fosse você, que me pegasse na pá, e me mostrasse o certo, eu estava todo retraído, eu falei, não, esquece isso, foi Deus, foi Deus que fez aquela junção ali, alguém, no momento certo, na hora certa, sobre isso, e o resto foi com você, e hoje, eu considero a Liliane, o nosso maior presente, o nosso maior presente, da apoio, é isso, isso, quem conheceu, sabe o doce de amor, da comunidade de Cristal, de Cristal, exatamente, ela é minha prima, olha, tá vendo aí, que bom, aí tá falando aí, inclusive um abraço pra você, eu creio que você vai estar acompanhando aí, o nosso episódio, não sabia não, olha aí, ela é minha prima, e de fato, é uma história de superação, um doce, um doce de pessoa, incrível, uma pessoa incrível, incrível demais, então ela começou a fazer parte do nosso grupo, assim, de ir na minha casa, gente na casa dela, aniversários, festa, gostam muito de dançar, e que você vê ela assim, você pode se impor, né, suas limitações, é uma pessoa abençoada, né, Bruno? abençoada, abençoada, e assim como você disse, ela, todo esse processo que vocês viveram juntos, abriu mais e mais ainda o leque de pensamentos dela, ela conseguiu se formar, ela conseguiu ter essa alegria, essa felicidade na capoeira, eu me recordo que ela conseguiu ajeitar um transporte pra ela, e ela vinha, ela conseguiu arrumar um transporte, ela vinha do Cristal pra Paramirim pra poder fazer isso, ela era do Mateus, ela morava lá, na época que eu morava lá no Mateus, e depois os seus pais se mudaram pro Cristal, e aí eles começaram a viver ali, e assim, é uma história muito rica, viu, de superação mesmo, e assim, às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com ela no Instagram, e assim, é bem legal, porque assim, você sabe aquela pessoa aqui que tem as suas dificuldades, mas conversa contigo com a maior alegria do mundo? Ela conversa com você com alegria demais, ela lhe transmite uma energia, e isso, que você olha assim e fala, cara, o que que eu tô reclamando da minha vida? Por que que eu tô reclamando das minhas dificuldades? Aí quem sou eu, aí quem sou eu, pra falar que foi eu que fiz esse processo com ela? se ela que me colocou, se ela que me provou isso tudo que tá falando aí agora, entendeu? Eu aprendi muita coisa, dois lugares que eu aprendi muita coisa, eu aprendi muita coisa, dois lugares que eu faço pra vocês, os dois CAPs e a PAI, você aprende a ter um olhar melhor, ter um olhar melhor, entendeu? Nesses dois trabalhos que eu não arrependo nunca, e eu quero deixar nunca, de deixar de frequentar a PAI, e os dois CAPs, os dois, uma luta ali. É bacana ouvir histórias assim como essa, né, né, gente? Histórias de superação. Tintin, assim como eu já citei aqui, nós tivemos no episódio, acho que no episódio 14, a presença do Luciano, e ele falou que no jiu-jitsu, é faixa preta, faixa laranja, como é que funciona na capoeira? Eu sei que tem corda, alguma coisa desse tipo, você poderia explanar um pouco mais, sobre esse assunto pra gente? É graduação, é na capoeira? É. São graduações, né, pra todos os fins, todo mundo é graduação, graduações, né? A graduação, ela é uma identidade do aluno dentro da capoeira, uma identidade, pra que a pessoa possa estar conhecendo você, através da sua graduação. Ali começa o grau de hierarquia na capoeira, né? Se fulano tem a graduação maior do que você, você deve ter um respeito por ele, né? Então assim vai. E a gente usa como criança, como se fosse passar de ano, né? Fiz a tarefa do ano todo e passou de ano. Quando chega pro adulto, a gente tem umas certas cobranças, na cada graduação tem uma cobrança a se fazer. Você não pode pegar a primeira graduação sem saber tocar um berimbau, se souber armar o berimbau, se confeccionar o berimbau. E assim vai subindo de obrigações na capoeira. Você tem que chegar, vamos supor, na quinta graduação, você tem que fazer algo pra capoeira, algo pro seu espaço, algo que possa, algo pra capoeira. Então a rota capoeira tem que ir. Vou contar com quem? Com o que eu preciso que não tem graduação ainda? E as cores. Ainda não há uma unificação com as cores ainda, né? Estamos trabalhando pra isso, mas não há unificação. Mas nós temos as nossas cores do nosso grupo, né? Que a ser seguidas. E a corda marrom, ela é professor, né? A corda marrom, ela é professor. Então os unidos desenvolvem esse trabalho aí. Os mais tradicionais ainda usam o método antigo que é corda. Cordas trançadas, né? A nossa é corda mesmo de capoeira, corda de algodão e tal. E a outra são cordas trançadas, que é uma de cordão, né? Que segue aquela tradição de as coisas da bandeira, né? Eu até acho legal, é legal. O fortalecimento ali da bandeira. Como ainda não há uma unificação das graduações, eu sigo ainda do meu mestre ainda, do mestre Camilo ainda, sigo a tradição ainda, né? São 16, parece. São 16 cordas, cada qual com as suas tarefas a seguir. Então, anualmente, é trocado de graduação criança. Adulto, até a quarta corda, anualmente é trocado. Depende do desenvolvimento do aluno, ele não troca de graduação. Ele não troca de graduação. Ele não chegou àquele determinado. Ele vai chegar através de onde teve essa deficiência e vai treinar essa deficiência para chegar lá. Quando chegar no professor, você já sabe praticamente quase tudo de tarefa que você está ali, né? Porque eu não vou falar tudo de capoeira, porque capoeira você vai morrer e não vai aprender. Minhas pastinhas, mas morreu e não aprendeu. E ainda faltava coisa para aprender ainda. Então, assim, você nunca vai saber um pouco. Você sempre vai aprender com outra pessoa uma coisa nova na capoeira, uma coisa diferente na capoeira. desde uma simples conversa até uma simples forma de jogar. Então, são essas graduações aí que a gente usa e é trocada anualmente. Só a criança que é anualmente, ou adultos, é trocada de acordo com o teste que ele tem. Tintin, e aqui, por exemplo, você falou no início que os instrumentos muitas vezes vocês têm que encomendar fora, madeira especial. Madeira, madeira. Como é a questão das vestimentas em relação à capoeira, das roupas? Por aqui tem quem confecciona, tem alguma... Aqui na região, na Bacia do Paramerim ou num contexto geral, tem alguma loja que venda coisas de capoeira? Para a padronização do grupo, tem uma menina em Paramerim que a gente deixa a nossa marca, que é essa marca aqui, deixa a nossa marca com ela para ela comercializar, a gente não cobra dela, a gente não cobra dela para ela comercializar, para não ficar todo mundo diferente, então tem essa logomarca aqui na calça, ela comercializa e ela vende. As nossas cores, nós temos o azul, o preto e o branco. O branco para cerimônias oficiais, apresentações, todas as apresentações é branco, é branco. Camisa, sempre branca, de passeio, de cor, mas eu deixei de fazer de cor, eu estou fazendo só branca, porque o branco já combina lá. para treinamento azul e preto, até porque para sujar mais, suja menos, azul e preto, a gente deixa para treinamento, para as apresentações, branco. Você, a gente bate na tecla, bate na tecla, cobrando, cobrando o uniforme, cobrando o uniforme, mas a gente também entende que a pessoa às vezes não tem dinheiro para comprar o uniforme, eu não posso fazer nada. Adulta tem que a gente pegar no pé, mas criança a gente não vai fazer isso, chama o pai ali, se o pai falasse nas condições, o dia que a gente faz um evento, fez uma apresentação ali, o Eita fez uma apresentação, pediu para a gente pegar, olha tem como você arrumar para a gente um cachê para a gente poder comprar para as crianças, a gente compra para as crianças, a gente compra ali, ali em off, ele entregou ali, não quer saber de onde vem, onde vai, não quer divulgar, a gente vai lá e faz esse processo aí. muita gente às vezes criticam, ah capoeira, qualquer forma que, desculpa, qualquer forma que você for, você vai jogar. Adulto, você não vai ver, mas criança você vai ver, porque a gente não vai cobrar de uma pessoa adentrar agora, um filho assim vai adentrar na capoeira agora e eu for lá e ser rigoroso com o uniforme dele, ser rigoroso com o uniforme dele, é obrigatório, não tem condições, a pessoa não tem condições, eu não tenho condições, para estar falando que você tem condições de comprar o uniforme. O uniforme não é barato, mas não é caro, uma camisa é 40 reais, a calça para 60 reais, você com 110, 120 reais, você compra o uniforme completo, entendeu? Mas, aí eu já estou passando por cima do social, estou passando por cima, tudo aquilo que nós pregamos anteriormente, estou passando por cima, você vai no trabalho social, você não falou que foi no trabalho social aqui no início? De inclusão, mas... E agora você está falando que não pode adentrar as suas aulas porque ele está de short? Aí dá uma gente de conversa com o pai, fala assim, vem cá pai, vem cá mãe, que bonito, está vendo aí, está bonito, mas você já viu uma pessoa adentrar ao futebol e jogar, fazer um jogo com seu filho descalço e outro chuteira? Vamos dar uma ajudinha, vamos ver, vamos pensar nisso aí, porque para criança é muito frustrante você tirar a capoeira por causa disso, começa a discriminar as pessoas, entendeu? Então, pelo lado social, a gente não faz isso não, às vezes tem até adulto e também que não tem, a gente vai lá e faz, busca, entrega para eles, mas esse é o tradicional da gente. Outra coisa que a gente faz é, nossas camisas não podem ser cortadas, né? Camisetinha, cortar camisetinha, camisa baby look, e nosso formato é igual, né? Com todo mundo que o rapaz se livramente que faz com a gente, que essa impressão 4 a 4, no fundo, com o movimento de capoeira, esse ano nós trabalhamos todas as manifestações nas costas aí, desenho todinho aí, esse é o nosso uniforme padrão, sua graduação. Bacana, bacana. Mestre Tintin, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora sobre a importância da capoeira na sociedade. Então, gente, que dê valor, acredite na capoeira assim como eu acreditei, acredito na capoeira, dê valor a quem está valorizando a cultura local, quem está lá, dê o maior, dê o apoio, às vezes a pessoa está começando a capoeira agora, dê um apoio, porque não é fácil manter o trabalho, meu mestre não foi fácil implantar, ele que implantou a capoeira lá, quando eu cheguei a capoeira já estava implantada, só prossegui, dê valor a pessoa que está ali na frente fazendo o trabalho, quando você vê, quando vocês veem alguém fazendo algo de cultural, assista, bate palma, no que for possível, assista, bate palma, é frustrante você estar, porém, no espaço, a pessoa não está assistindo, então assista, assista o que seja lá, a capoeira é nossa manifestação popular de rua, ela nasceu lá e vai sempre estar presente lá, então, tenha um reizado, tenha a capoeira, tenha outras manifestações, assista, bate palmas, contribua com a nossa cultura, para que possa manter viva essa tradição, eu mesmo, eu deixei de fazer muitas coisas para a capoeira, para a capoeira, eu deixei muita coisa para a capoeira e não arrependo não, já passei dia dos pais, dia das mães viajando, teve uma época eu fui para Salvador, dia dos pais, meu bem chorou na rodoviária, que ia ficar assim, ah, como é que o dia dos pais, você vai viajar, eu fui para o dia dos pais viajando, fui para Salvador, mas foi o que eu falei, ele vai ver outros dias aí, tem que viajar, tem que buscar, entendeu? então assim, eu não arrependo, nunca de ter acreditado na capoeira, se hoje eu vivo isso aí, então peço a todo mundo, acredite na capoeira, acredite no profissional, dê uma força para a capoeira, dê uma força para qualquer manifestação cultural que você tem na sociedade, para a gente chegar, ser lá na frente, ser um bom trabalho de resgate cultural, eu não gosto de ir dando esse termo resgate não, eu acho que a pessoa fica esquecida mesmo, busque, valorize, incentive, às vezes o cara está na frente com algum trabalho, mas está dizendo, falta um empurrão, falta um empurrão, assista, tem lugares que eu vou assistir um evento que é a capoeira, que tem pouca gente assistindo, a sociedade às vezes não, ou não dá valor, ou não é isso, mas graças a Deus na minha cidade, os eventos são cheios, as pessoas gostam muito, o poder público também ajuda muito, essa questão, graças a Deus o poder público a gente chega, muito. É verdade, é importante que as pessoas deem valor, porque por exemplo, como você falou, você está ali toda sexta, na roda de capoeira, na feira, então assim, o mínimo que se espera é receber um valor, é ver pessoas assistindo, incentivando, porque é bonito, por exemplo, você promover um evento ali de capoeira, e você vê que tem muitas pessoas assistindo, isso enriquece, isso motiva, e principalmente seus alunos, eles vão ficar motivados a fazer muito mais, é isso? Exatamente, então, já chegamos ao fim, a conversa foi realmente muito, a conversa foi realmente muito boa, enriquecedora, como eu já falei em outros episódios, eu volto a falar, que a gente aprende muito aqui, com certeza hoje não foi diferente, então eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de vir aqui, eu que agradeço, e disseminar essas informações, e passar essas informações aqui para nós, e também para a nossa audiência, porque a gente gosta de história, a gente gosta desses movimentos culturais, e o que a gente puder fazer, para a gente poder incentivar e manter, a gente vai fazer, então eu agradeço muito, de verdade. Eu também quero agradecer, você por estar aqui conosco, reforçar, dizer que o convite está aberto, para outras oportunidades, vamos fazer, eu creio que tem muita coisa ainda, para você falar com a gente, vai trazer um perimbau aqui, vou trazer um perimbau, para a gente trocar um pouquinho, até jogar capoeira aqui, a gente tem um passo aqui, e faz, e aí vai ser um prazer, ter você aqui de novo, me parece que você está querendo, fazer um documentário, a respeito também, a gente pode marcar, para a gente apresentar aqui, fazer o lançamento aqui, para o pessoal acompanhar, Tintin, muito obrigado, pela sua disponibilidade, parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você desenvolve, e voltamos a frisar, as pessoas que puderem investir, invista nesse projeto cultural, procure Tintin, a gente vai deixar aí, o telefone de contato, a forma de entrar em contato com ele, influencie, ajude, na divulgação, na colaboração, porque são projetos como esse, que merecem uma atenção, e um carinho especial, muito obrigado. Eu que agradeço, pela oportunidade, pelo convite, então a gente está aí, nessa luta de 21 anos, essa militância, então, bola para frente, agradecer a Paminete, para sempre dar uma força, para a gente, desde a nossa criação, desse projeto, e, grato pelo convite, esperar o retorno, novamente. Antes de você encerrar, G, eu quero só agradecer, mais uma vez aqui, pelo presente, a gente recebeu, esse lindo presente aqui, somos muito gratos, tá vendo? Fala aqui com mim, em nome do pessoal, aqui da produção também, muito obrigado, Tintin. Apresentar um próprio vestido, viu? É, com certeza, da próxima vez, que você vir aqui, todo mundo, todo mundo padronizado, da militância, todo mundo padronizado, o pessoal fala, sempre assim comigo, é só ver você, com roupa de capoeira, rapaz, tô na militância, rapaz, se eu não colocar, quem vai colocar? É isso, tô na militância, tô ali, tô ali. E assim chegamos ao fim, de mais um Eita Nordeste, se você gostou, não deixe de se inscrever, no canal, lembrando que o episódio, também está disponível, no Spotify, então você pode colocar, aquele fone de ouvido, ali dentro do carro, também, e escutar, esse episódio, de Tintin. Muito obrigado, por ter ficado, até agora, e até a próxima, no nosso Eita Nordeste. Eita Nordeste.